Música Boa tarde a todos, havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 8 de abril de 2019. Solicito que seja realizada a chamada dos senhores vereadores pelo sistema eletrônico. Então, todos os vereadores presentes, mesmo não considerando, Rafael, Emerson e Márcio. Ok. Passaremos ao espaço dedicado à Tribuna Livre. Nesta tarde, recebemos nesta Casa Legislativa a Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai, representada aqui pelo senhor Eduardo Angonese Predebon, presidente do Conselho de Administração, que fará sua explanação aos senhores vereadores e à comunidade sobre as atividades e da importância da entidade. Fará uso da palavra por 15 minutos e terá mais 15 minutos para esclarecimentos de dúvidas e questionamentos por parte dos senhores vereadores, conforme a resolução legislativa 304 de 8 de abril de 2018. De imediato, passo a palavra para o senhor Eduardo Angonese Predebon manifestar-se na tribuna. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito a oportunidade que a Câmara de Vereadores de Irixim dá à Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai de fazer uma pequena explanação da importância de uma agência de desenvolvimento para uma região e também da importância de uma agência de desenvolvimento para o próprio município de Irixim. A Agência de Desenvolvimento já está há mais de uma década aqui na região do Alto Uruguai sempre trabalhando em prol do desenvolvimento regional. Porque é uma compreensão de qualquer agência que é a nossa missão fundamental trabalharmos pelo desenvolvimento coletivo. Tal qual os senhores vereadores certamente trabalham em prol do município de Irixim, independentemente de quem esteja à frente do Poder Executivo. É assim que trabalha uma agência. A Agência, então, de Desenvolvimento do Alto Uruguai, ela trabalha para os 32 municípios que compõem a região do Alto Uruguai e do Estado do Rio Grande do Sul. E é importante destacar que ela é um conjunto de lideranças. Lideranças empresariais, lideranças sindicais, lideranças, enquanto pessoas físicas também participam da Agência de Desenvolvimento. E lembrando sempre que o Poder Legislativo do município de Irixim faz parte da nossa Agência de Desenvolvimento. E sempre que pôde participar, e sempre que participou, ou sempre que foi chamado, colaborou para com o nosso funcionamento e com as atividades que nós realizamos na Agência. Por outro lado, a Agência hoje conta apenas com duas instituições mantenedoras. A Associação dos Municípios do Alto Uruguai, que realiza uma contribuição mensal no valor de 5 mil reais. E o Sindilojas, que muito gentilmente nos cede o espaço onde nós estamos localizados. Mas qual é o grande problema da Agência de Desenvolvimento? Infelizmente, vereadores, o grande problema da Agência de Desenvolvimento é aquele que acomete a grande maioria das instituições nacionais. É a ausência de recursos. Esses 5 mil reais que nos são fornecidos pela Amal, 70% deles vão para cobrir os nossos custos operacionais. Logo, a Agência de Desenvolvimento do Alto Uruguai conta apenas com a nossa secretária executiva, a Luana, que hoje está aqui nos acompanhando. Então, imaginem, senhores, que uma instituição que é composta por uma série de lideranças regionais, por evidente, cada uma delas contribui da forma que consegue para a Agência de Desenvolvimento. Mas quem está todo dia na agência para fazê-la crescer, para fazê-la trabalhar, é apenas a Luana. E vocês imaginem que uma única pessoa, certamente, com recursos muito exíguos, não consegue trazer um resultado de melhor visualização para a comunidade. Mas eu vou trazer algumas amostras de algumas realizações dos últimos anos da Agência de Desenvolvimento, que é o que eu posso falar, porque eu estava, aí sim, presente no seu Conselho de Administração. Primeiro, quando nós começamos na agência, lá em 2017, nós realizamos algumas atividades de legitimação. Nós visitamos todas as prefeituras municipais que compõem a Amal, os 32 municípios. Na grande maioria deles, nós fomos recebidos pessoalmente pelo prefeito municipal ou por quem por ele foi indicado. Nós visitamos todos os componentes do nosso Conselho de Administração. Nós, naquela oportunidade, como nós havíamos feito uma poupança na Agência de Desenvolvimento, nós tivemos a oportunidade de, por um certo tempo, contarmos com um diretor executivo, alguém para trabalhar ao lado da nossa secretária executiva. Naquele momento, nós optamos por realizar um edital público de seleção desse profissional, algo que não era comum na Agência de Desenvolvimento. Dessa seleção, nós tivemos uma dezena de candidatos participando e acabamos selecionando o seu Jalmir Batistelli, que certamente vários de vocês conhecem. Certamente o vereador Alida Osoto tem muito a dizer sobre a personalidade do seu Batistelli, que certamente foi um diferencial na Agência, não só pelo comprometimento, mas principalmente como exemplo, porque quando nós chegamos num momento onde nós não teríamos mais recursos, não só para pagar o salário do seu Batistelli, mas principalmente pagar a sua indenização, ele pediu para sair. Quantas pessoas teriam essa honradez de sair da instituição, apesar de saber da sua grande importância para ela, porque naquele momento nós não conseguimos termos recursos para mantermos alguém capacitado dentro da agência. Então, lamentavelmente, perdemos o seu Batistelli. Nós também criamos a nossa assessoria de imprensa, porque muitas vezes as ações que eram realizadas na Agência de Desenvolvimento eram de desconhecimento da comunidade do Alto Uruguaio. E nesse sentido, a Karine Heller fez um trabalho magnífico, que eu espero que ela esteja reproduzindo aqui na Câmara de Vereadores. Certamente também foi um diferencial na reorganização da nossa página institucional, na reorganização das nossas redes sociais e, principalmente, na cobertura dos vários momentos onde a Agência de Desenvolvimento sempre esteve presente. Então, o sítio, as redes sociais, isso deu uma vitalizada na nossa Agência de Desenvolvimento. Nós também aproveitamos para fazer algumas sondagens nas nossas co-irmãs, visitando a Polo RS, que é a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, visitando a nossa co-irmã de Frederico Westphalen, a Admal, que, por sinal, tem uma reportagem hoje no jornal Bom Dia, a retratando. E se vocês lerem atentamente o que acontece na Admal, vocês verão que o grande segredo dela é algo que nós estamos tentando desde 2017, é a prestação de serviços e a autosobrevivência da Agência de Desenvolvimento por intermédio da comercialização dos seus produtos e serviços para toda a região. Certamente com um valor muito menor do que talvez seja despendido pelos municípios nesses empreendimentos. Mas lá em Frederico, para vocês terem uma ideia, uma dúzia de pessoas trabalha na Agência de Desenvolvimento. 40 horas. O Sr. Batistelli, por exemplo, trabalhava apenas 20 horas, só pela parte da manhã, na Agência de Desenvolvimento. E também fomos a Francisco Beltrão observar uma outra agência. Todas elas contam com uma dezena de profissionais trabalhando numa agência. Porque o segredo de sobrevivência da agência não são as lideranças que, gratuitamente e voluntariamente, trabalham pela Agência de Desenvolvimento. O segredo de uma agência de desenvolvimento são os profissionais capacitados que estão trabalhando lá dentro e que prestam serviços para a comunidade. Por valores certamente bem acessíveis. De qualquer forma, nós conseguimos fazer uma série de ações e eu gostaria de particularmente destacar essa ação em parceria com o BRDE. No final de 2017, nós assinamos um convênio com o governo do Estado e com o BRDE para nós realizarmos aqui no município de Irixim, que foi realizado entre os dias 9 e 11 de maio, um projeto piloto de discussão das ações dos nossos planos estratégicos. Nós temos um plano estratégico elaborado pelo Corede, com a participação de vários dos senhores e também da Agência de Desenvolvimento. Mas e de que forma nós podemos financiar essas atividades? Nós tivemos três dias nesse projeto piloto aqui no município de Irixim, aqui nos auditórios da FAE, onde foi oportunizado a todos os investidores e todos aqueles que estavam interessados em investir aqui no Alto Uruguai, que pudessem contar com linhas de financiamento do BRDE. Naquele momento, o BRDE contava com 40 milhões de euros de agências de desenvolvimento francesas e alemãs para serem emprestadas para os nossos investidores. Mas o grande sucesso desse projeto, um projeto que envolveu apenas o envolvimento pessoal deste presidente, não deu nenhum tipo de despêndio, nenhum tipo de investimento, a não ser uma ideia. Esse projeto foi alastrado para os 28 Coredes do Rio Grande do Sul e há poucos dias nós tivemos o retorno aqui no Corede Norte, uma reunião novamente do BRDE, que teve origem nesse processo. Um processo que já está sob observação do Ministério de Desenvolvimento Regional Brasileiro e que no dia 11 de abril, na última reunião do Corede, que vai ser lá no Vale dos Rios dos Sinos, em Novo Hamburgo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai estar em loco para acompanhar essa metodologia. Então, certamente, se nós conseguimos ter iniciativas desse porte, iniciativas que são levadas da Agência de Desenvolvimento para os 28 Coredes do Rio Grande do Sul, para despertar o interesse do Ministério de Desenvolvimento Regional, para despertar o interesse do Banco Interamericano de Desenvolvimento, não é possível que se fale que não há trabalho na Agência de Desenvolvimento. Não é verdade? Eu acho que muitas vezes o que há é uma certa incompreensão das atividades que são realizadas em uma Agência de Desenvolvimento. Isso foi uma atividade que nós fizemos com os nossos parceiros, porque muitos dos projetos e atividades são levados a cabo por aqueles que são parceiros da Agência de Desenvolvimento. Nesse caso, o nosso parceiro foi o SEBRAE. Nós realizamos um curso de elaboração e gestão de projetos para a administração pública e um curso avançado de Agente de Desenvolvimento. Pela importância dos cursos, pelos desdobramentos que poderiam ter para os 32 municípios, há de se pensar que foi um sucesso de público, vereadora Sandra. Que nós tivemos fila de inscrição ao velador Gilson. Mas não. Nós tivemos uma dezena de inscritos em cada um deles. Será que nós não poderíamos ter um ou dois representantes de cada um dos municípios que compõem a região aqui do Alto Uruguai? Nós não poderíamos ter 50 ou 60 pessoas capacitadas em projetos ou para serem agentes de desenvolvimento? Muitas vezes nós temos que refletir sobre isso. Até que ponto nos são oportunizadas oportunidades de formação e nós não as utilizamos? Nós também aproveitamos um outro evento, onde o Poder Legislativo também participou, nas atividades de comemoração do centenário erichinense, nós fizemos o debate Erichim 2030. O vereador Rafael foi o representante aqui do Poder Legislativo. Acho que foi uma noite muito produtiva para os senhores que puderam acompanhar. Várias ideias para nós desenvolvermos no município de Erichim, certamente com repercussão para toda a região até 2030. Essa também foi uma atividade da Agência de Desenvolvimento. Logo que nós assumimos, nós achamos por bem fazer um momento de capacitação em desenvolvimento regional para toda a região. Para tanto, nós fizemos o primeiro seminário de desenvolvimento regional, onde nós tivemos palestrantes da Polo RS, na realidade o futuro secretário de Educação do governo do estado, Ronald Krummenauer, foi quem veio fazer a palestra. Nós tivemos um representante da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Nós tivemos os representantes do BRDE, os representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento, Econômico, Ciência e Tecnologia da época, e ainda duas apresentações de tese da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, nossa Universidade Coirmã. Essa foi a programação do nosso primeiro seminário de desenvolvimento regional, onde alguns dos vereadores tiveram a oportunidade de participar. O ano passado nós realizamos o segundo desenvolvimento regional, aí já com a colaboração da CIE lá no Polo de Cultura. Nós tivemos a oportunidade de receber a Carolina, Bahia, onde mais de 500 pessoas participaram daquele seminário, onde nós tivemos a oportunidade de discutir os rumos políticos de 2018. Nós tivemos uma palestra de desenvolvimento com o Dirceu Ferreira, e novamente a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia realizou uma palestra. E agora, senhores, nós já estamos, colega Luana, trabalhando fortemente, pela organização do terceiro seminário. Uma data entre o dia 3 e o dia 7 de junho. Nós já conversamos com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, quem sabe até o secretário venha palestrar no terceiro seminário. Nós já conversamos com a Polo RS, e o senhor Ronald novamente se comprometeu a vir realizar uma palestra. Nós já temos agendado uma reunião na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e também na Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia. Mas será, senhores, que nós vamos conseguir realizar o terceiro seminário de desenvolvimento regional? Hoje, todos vocês devem ter lido a notícia nos nossos periódicos locais, é a discussão da continuidade da agência de desenvolvimento. Por isso que eu venho aqui hoje, nessa Tribuna Livre, solicitar o apoio dessa casa. Essa casa que sempre foi tão importante para decisões fundamentais para o município de Irixim, e certamente para toda a região do Alto Uruguai. Nós não podemos deixar perecer a ideia da agência de desenvolvimento. Mas também nós não podemos deixar a agência de desenvolvimento nesse estado de letargia. Ou nós investimos na agência, ou, infelizmente, a agência da forma que está. Não poderá mais continuar. E eu não tenho a menor dúvida que talvez daqui a um, dois, ou até em menos tempo, talvez alguém tenha uma iniciativa, aí não coletiva, mas sim privada, de abrir algo voltado ao desenvolvimento regional. E, por fim, eu deixo os contatos da agência de desenvolvimento, para que toda a comunidade possa não só acessar o nosso site, acessar as nossas redes, ou nos contatar. E fico à disposição dos senhores vereadores. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela explanação. Nesse momento, passamos, então, ao espaço, aos senhores vereadores, para os questionamentos ao presidente da agência, Eduardo. Vereador Gilson. Rafael. Nazoto. André. Lucas. Renan. Isso. Então, quem sabe os vereadores façam os questionamentos, depois o Eduardo faz uma explanação, pode ser? Pode. Então, passamos de imediato à pergunta, vereador Gilson, número? Número 7. Alô. Boa tarde a todos. Eduardo, é um prazer tê-lo conosco aqui, e vendo essa bela explanação, e assim a gente se inteira mais das atividades, enfim, da agência. E também quero parabenizá-lo pela persistência, apesar dos poucos recursos. Mas a pergunta é a seguinte, eu queria que você dissesse para nós, qual é a estrutura mínima que você precisa, você que eu digo a agência, precisa, para que, em termos de pessoal, de estrutura física, e também de valores, para que vocês consigam fazer o mínimo possível, para que se tenha um resultado bom para a região. vereador Rafael, número? Número 10. Professor, alô. Professor Eduardo, um prazer te ter aqui, junto com toda a equipe da agência de desenvolvimento, parabéns também por trabalhar lá, e a gente tem acompanhado realmente nos últimos anos, mais diretamente desde que estou aqui como vereador, o trabalho da agência de desenvolvimento. e eu me solidarizo contigo, porque sei do trabalho sério que tenho tentado fazer lá, e conseguido, trazendo maiores opções para os nossos municípios aqui, e infelizmente o que a gente vê é que eu acho que falta entendimento por parte dos nossos gestores mesmo, Eduardo. Eu não canso de dizer que a agência de desenvolvimento, para mim, além de ser fomentada, tinha que ter um escritório em Brasília. Porque hoje o modelo de captação de recursos para investimento, ele está em Brasília. Queiramos ou não, né? Então, até que se faça uma reforma política, tributária, a gente tem que buscar recursos lá. E a gente já cansou de ouvir que só não consegue mais recursos porque não tem bons projetos. E a agência de desenvolvimento seria esse canal de fazer os bons projetos. E lamentar também, que eu vejo muitos municípios contratando, às vezes, consultorias para fazer esses projetos, gastando muito mais do que gastaria com a agência de desenvolvimento. Eu não sei se tem algum estudo também, Eduardo, e aqui já vou encurtando a conversa, é de qual o valor que seria necessário e se existe alguma relação, porque eu vejo algumas empresas que fazem contratualizações ou alguns captadores de recursos que falam, não, se eu conseguir o projeto, então 3% do valor do projeto é para mim. Se existe alguma lógica disso, possibilidade legal de fazer, e esperar que realmente os nossos gestores, os executivos, os nossos municípios, junto com as entidades, entendam o papel da agência de desenvolvimento. Apesar, Eduardo, que eu acho que é um complicador que temos na nossa região e talvez essa discussão também tenha que voltar a ser feita, é que temos diversas entidades, na verdade, ao meu ver. E falo aqui como o vereador Rafael Ayub. Eu acho que nós temos muitas entidades e acabam todas precisando de recursos e a gente não consegue trabalhar de forma exata, com qualidade, buscando realmente aquilo que a gente precisa. mas parabéns, e o que a gente puder ajudar, pelo menos da parte desse vereador, conte comigo também. Obrigado, Rafael. Ok, Rafael, vereador Aldazotto. Número? Isso mesmo. Então, parabenizar o Eduardo, cumprimentando ele também e os demais colegas. A gente vem acompanhando também a situação da agência e quando tu lê muitas vezes e ouve opiniões dizendo que a agência não dá resultado, só gostaria de saber qual que é a alegação desses resultados, porque quem tem que executar alguma coisa são os poderes executivos. De qualquer sorte, foi muito feliz o vereador Rafael quando disse que, de repente, há falta de entendimento comungo com a vossa ideia, colega, porque... e fiquei feliz em ver essa sugestão também de ter um escritório em Brasília, porque é lá que estão os recursos. Então, se não tiver quem faz projeto e a agência até desenvolveu um livro junto com o Credenor, que virou modelo para todos os coretes, que virou modelo para o Ministério, se isso aí não é resultado, não consigo entender o que é resultado. Sem contar que também, lendo a matéria do Pente Fino, aqui do Rodrigo Finardi, lá dizia que desde a fundação, agora não lembro o ano, 2006, os municípios teriam investido R$ 990 mil, mas aí eu fico no questionamento, em 32 municípios, R$ 992 mil em 13 anos é investimento, ou é só um aportezinho para dar um fôlego? Então, o que a gente quer, na verdade? O que a região pensa? Tem muitas entidades, como disse o colega Rafael, sim, tem muitas, mas quem que está puxando a frente na parte de planejamento estratégico, que a gente é acostumado tudo a toque de caixa, meio a moda de facão ainda, e aqui, assim, imagine outros lugares mais distantes também. Então, nesse sentido, que a gente só apoia, e não sei da possibilidade até de fazer um trabalho com as câmaras de vereadores, da parte legal e jurídica, para poder estar dando esse suporte, e com essa sugestão. Obrigado. Obrigado, vereador Dalzouto. Com a palavra, vereador André Jukowski. Oi, está um pouco alto, mas agora foi. Boa tarde, professor Eduardo. Parabéns pelo trabalho seu e da agência também. O vereador Gilson colocava qual o valor mínimo que se precisaria para manter a estrutura e tal. E eu vou acrescentar a pergunta dizendo qual seria o valor satisfatório para executar um trabalho pleno. E parabenizar pelo esforço, pela manutenção, pela persistência nessa situação, porque a gente percebe, assim, que o poder executivo como um todo, ele precisa evoluir bastante. E não se pode ver em algumas entidades como despesa, e sim como propulsoras do próprio desenvolvimento. Então, parabéns pela persistência. E também, para finalizar, como que nós, a Câmara de Vereadores de Erechim, poderíamos dar nossa contribuição para a manutenção da agência de desenvolvimento. Era isso. Obrigado, vereador André. Com a palavra, o vereador Lucas Farina. Nove. Bom, boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o professor Eduardo, em nome do qual a equipe, enfim, a todos que estão presentes essa tarde. Aqui, bastante contemplado, embora uma avaliação particular e pessoal minha, em alguns momentos, dito que um dos grandes problemas que a agência teve durante este último período, e cumprimentar a iniciativa do professor ser presidente da agência, que dá um novo status, com todo o respeito aos demais que lá estiveram, porque a minha compreensão é de que a agenda da agência era muito fechada. Ou, em alguns momentos, inclusive, aquela dificuldade da questão política, que ainda nós temos muito aqui na região, de que, bom, é fulano do partido tal, porque é do partido tal, e as coisas não aconteciam. A pergunta que a gente fez é por que as pessoas não participam? Quando você levanta essa questão dos cursos, dos municípios, por que não participar? Ou a informação não chegava, não chega, o que pode ter acontecido nisso? Até porque, na nossa compreensão, a gente, de fato, foi criada para ajudar a fazer esse diagnóstico da região, a produzir projetos, encontrar caminhos para desenvolver, para buscar o que a região tem por direito. Então, aqui, já levantado pelos colegas, mas se as pessoas não acreditarem, não sei se esse é o sentimento, as lideranças regionais, um exemplo claro também é a questão eleitoral, quando a região não consegue eleger um representante. Se a região não acreditar, as lideranças não acreditarem, têm condições, aqui se levantou a ideia, por exemplo, de ter um escritório em Brasília. Temos condições de ter um escritório em Brasília, se as lideranças não acreditarem, não conseguiram eleger um representante político na eleição. Então, esse é o meu questionamento. Obrigado, vereador Lucas. Com a palavra, o vereador Renan já foi contemplado. Então, nós temos aqui a manifestação dos vereadores. Eduardo, e agora contigo, para tirar as dúvidas dos colegas. Bom, agradeço muito todas as manifestações. Eu acho que é fundamental esses momentos de discussão. Espero que nós tenhamos mais momentos onde nós possamos interagir, não só com a Câmara de Vereadores, mas principalmente com a comunidade. O questionamento do vereador Gilson, certamente nós precisamos ter uma estrutura mínima na instituição. E além da Luana, nós precisaríamos, no mínimo, contar com mais três profissionais. pelo menos mais três profissionais. Alguém que fosse capacitado em gestão pública, alguém que fosse capacitado na elaboração de projetos, e principalmente, alguém que fizesse a comercialização dessas atividades em toda a região. Essa seria a nossa estruturação mínima. E aí, já adiantando um pouco da resposta do vereador André Jukowski, o ideal é essa estrutura mínima de três pessoas, se elas trabalhassem 20 horas semanais, nós precisaríamos de um aporte adicional de pelo menos 15 mil reais. Se nós montássemos com essas três pessoas o dobro da carga horária, nós precisaríamos o dobro dos recursos. Isso para ter uma estrutura razoavelmente funcional. A partir do momento que nós tivéssemos esse conjunto mínimo de profissionais trabalhando na agência de desenvolvimento, nós poderíamos, aí sim, vereador Rafael, começarmos a prestar os serviços para a região, e aí cobrarmos pela prestação desse serviço. O ideal, quando nós já fizemos essa discussão no ano passado, da manutenção da agência de desenvolvimento, é que a agência sobreviva por si. Mas, para sobreviver por si, nós precisamos de um voto de confiança da comunidade regional, e nós precisamos de, pelo menos, entre um e dois anos deste tipo de financiamento, até que todas as atividades comecem a dar seus frutos, e até o momento onde nós consigamos sobreviver de uma forma autônoma. Aí sim, prescindindo da colaboração das instituições. Mas esse momento, infelizmente, ainda não ocorreu. A ideia do vereador também, Rafael, de nós termos representações em Porto Alegre, em Brasília, em outros locais, certamente as demais agências talvez não tenham um escritório nesses locais, mas visitam com regularidade esses locais. O governo do estado, o governo federal, e outras entidades que possam financiar as atividades de desenvolvimento das suas regiões. Nós, infelizmente, né, Luana, não temos condições. Se nós formos até Porto Alegre, corremos o risco de não conseguirmos voltar. Se dependermos apenas dos recursos da agência. Por isso que todas essas atividades que foram desenvolvidas a partir de 2017, envolveram o desprendimento pessoal das lideranças que estavam à frente da agência de desenvolvimento. Eu acho que isso também tem que ficar claro. Que as lideranças estão se esforçando pela região. Mas não deixa de ser uma outra possibilidade. O vereador, Alidalzo, também comentou do resultado do investimento. quando não há a compreensão da importância de uma agência de desenvolvimento, qualquer real investido vai parecer muito. E certamente, se nós não tivéssemos pelo menos os 5 mil reais que a Amal nos dá, hoje nem a Luana estaria aqui conversando e certamente, já há muito tempo, a agência teria deixado de existir. Então, na realidade, o que nós precisamos é não só a manutenção da colaboração da Amal, mas principalmente que as demais lideranças regionais também investam na agência de desenvolvimento. A região tem um potencial fantástico em várias áreas de crescimento. E, voltando também para a colocação do vereador André, certamente a Câmara de Vereadores tem muito a auxiliar a agência de desenvolvimento, seja na nossa participação ativa em algum tipo de empreendimento, algum tipo de iniciativa da Câmara de Vereadores, como, oxalá, nós estejamos razoavelmente organizados, colaborar com os projetos que venham a sair aqui do Legislativo para a implantação, no caso aqui no município de Irixim ou também nas Câmaras de Vereadores dos demais municípios. E eu concordo com o Lucas, eu acho que, enquanto nós não tivermos uma compreensão da importância da agência de desenvolvimento, nós vamos estar aqui a cada ano fazendo esse relato e fazendo esse apoio pelo suporte, no caso da Câmara de Vereadores de Irixim, no caso de cada um dos vereadores que são lideranças políticas junto aos seus partidos, para a manutenção da agência de desenvolvimento. A agência de desenvolvimento é uma entidade apartidária, desde que as instituições de ensino, acho que esse foi um detalhe que eu acabei não rememorando, quem domina a agência de desenvolvimento agora são as instituições de ensino e as instituições de ensino não têm partido. Até porque nós somos passageiros nas instituições de ensino, mas elas continuam e a região também continua. Eu acho que esse é o grande diferencial. a agência de desenvolvimento trabalha sem agenda política, nós trabalhamos com uma agenda operacional e esse é o nosso grande diferencial. Eu agradeço muito os questionamentos, o apoio, este momento e me coloco, vereador Oldra, à disposição da Câmara de Vereadores sempre que ela precisar, porque a agência de desenvolvimento não é o Eduardo, não é o Claudecir, não é a Luana, a agência de desenvolvimento somos todos nós e se todos nós não trabalharmos pelo desenvolvimento da região, a região nunca vai ser tudo aquilo que ela pode ser e principalmente ela nunca será aquilo que nós queremos que ela seja. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Acho que é importante apenas dizer que da importância que é o trabalho de vocês e a gente fica se perguntando porque nossos agentes públicos, políticos, não percebem o quanto é importante investimentos em saúde, em educação pública, em organizações, entidades, agências de desenvolvimento, porque esses investimentos com certeza nessas áreas geram desenvolvimento e bem-estar social para as pessoas da nossa comunidade. Então, queremos aqui parabenizar Eduardo, Luana, toda a equipe de vocês pelo trabalho que desenvolvem e pela teimosia em continuar insistindo e acreditar que é importante ela continuar existindo e se fortalecendo cada vez mais. E naquilo que for possível e nós pudermos também colaborar, podem contar também com esta Casa Legislativa com os nobres colegas vereadores também. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Tanto seguimento à sessão, coloco em apreciação a seguinte ata. Ata da sétima sessão plenária ordinária de 1º de abril de 2019 e a ata da sessão solene de 2 de abril de 2019. Em discussão, a ata no sistema... Tomara e retira a discussão. Nós vamos fazer a votação agora em separado. Ata da sétima sessão plenária ordinária de 1º de abril de 2019 em votação à ata do dia 1º. Então, aprovada com uma abstenção o vereador Renan e os demais aprovando a ata. Agora, a ata de sessão solene de 2 de abril de 2019. em votação, o sistema... Estão aprovada pela unanimidade, inclusive o vereador Nadir e o vereador Emerson. Solicito aos presentes que prestemos um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento da senhora Mimosa Gama de Castro a pedido dos vereadores Renan Sokol, Márcio Pavone e vereador Enis Candolara, do senhor Idemar Jorge Pinotti a pedido do vereador Lucas Varina, do senhor Nelson Skowronski a pedido do vereador Emerson Schelski, do senhor Daniel Arthur Diesel a pedido do vereador Alderio Oldra, da senhora Emília Baggio Quiaradia, a pedido do vereador Márcio Pavone e da senhora Tereza de Carvalho a pedido do vereador Mário Rogério Rossi. E também da senhora Maria Moreira Cardoso a pedido do vereador Nadir Barbosa. Daniel Schelski Flávio Mário também subscreve a do Pavone. Solicito a vereadora Sandra primeira secretária que proceda a leitura do ofício número 260 e número 266 2019 recebido do senhor prefeito municipal solicitando a retirada dos projetos de lei executivo PL 010 2019 PL 017 2019 PL 018 2019 e PL 020 2019 Senhor presidente ao cumprimentá-lo cordialmente solicitamos a retirada do projeto de lei número 10 barra 2019 que regulamenta o transporte de pacientes que necessitam de viagens a Porto Alegre para tratamento médico por meio de Vale Saúde a ser fornecido através da Secretaria Municipal da Saúde salientamos que a retirada do projeto se faz necessária conforme justificativa contida no memorando da Secretaria Municipal de Saúde número 58 barra 2019 em anexo na expectativa de que este seja acolhido subscrevemos-nos com apreço e consideração Luiz Francisco Schmidt prefeito municipal senhor presidente ao cumprimentar o cordialmente solicitamos a retirada dos seguintes projetos de lei projeto de lei número 17 barra 2019 que altera a lei 4.856 de 2010 que consolida a legislação tributária e institui o código tributário municipal visando estender a isenção da taxa de coleta de lixo aos imóveis do estado do Rio Grande do Sul utilizados pela brigada militar e polícia civil do projeto de lei número 18 barra 2019 que altera a lei número 4.856 de 2010 que consolida a legislação tributária e institui o código tributário municipal visando revogar parte do artigo 46 no que se refere a redução da base de cálculo do ISSQN descontos isenções diretas ou indiretas com exceção daquelas situações explicitamente autorizadas pela lei complementar federal número 116 barra 2013 projeto de lei número 20 que altera a redação dos artigos 190 e 200 da lei 4.856 de 2010 que consolida a legislação tributária e institui o código tributário municipal salientamos que a retirada dos projetos se faz necessária em razão de efetuarmos novos estudos acerca dos temas propostos na expectativa de que este seja acolhido subscrevemos com apreço e consideração Luiz Francisco Schmidt prefeito municipal concluída a leitura senhor presidente obrigado vereadora Sandra solicito a primeira secretária Sandra que proceda a leitura das correspondências recebidas correspondências recebido o ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento de informação número 24 de 2019 da autoria da vereadora Sandra Piccoliostrovski que requer informações do convênio com a PROCAM recebido o ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento de informações número 25 da autoria do vereador Lucas Farina que requer informações referentes ao programa de alimentação escolar do município de Arexim recebido o ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento de informações número 23 da autoria do vereador André Jukoski que requer informações referentes à solicitação de perfuração de um poço artesiano no Lajado Paca recebido o ofício do senhor prefeito municipal referente ao requerimento de informação número 22 da autoria do vereador Rafael Martins Ayub que requer cópia da lista de espera de alunos do ensino fundamental infantil e creches bem como informações quanto se dará sua publicação conforme a lei legislativa número 202 de 2017 recebido o edital de convocação da fundação regional integrada FURI que convoca os membros para a assembleia geral ordinária a realizar-se na data de 16 de abril de 2019 no auditório do prédio 5 da URI de Campos de Santo Ângelo Rio Grande do Sul recebido a correspondência do observatório social de Erechim que requer a presença de todos os vereadores no dia 17 de abril de 2019 às 14 horas no plenário desta casa legislativa para tomarem conhecimento sobre estudo realizado e apresentação dos dados sobre a produção legislativa municipal recebido o ofício do Ministério Público solicitando que seja disponibilizado o plenário da Câmara de Vereadores para o dia 17 de abril de 2019 a partir das 9h30 com o intuito da realização da audiência pública para discutir a situação do presídio estadual de Erechim recebida correspondência do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso agradecendo a todos pela participação na segunda conferência municipal da pessoa idosa concluída a leitura senhor presidente obrigado vereadora Sandra solicito a vereadora secretária que proceda a leitura em bloco dos requerimentos de informações e pedidos de providências pedido de providências da vereadora Eni Maria Escanolara solicita da RGE a revisão e retirada de fios e cabos rompidos nos postes pertencentes à distribuidora de energia elétrica localizados no perímetro urbano da cidade pedido de providências da vereadora Eni Maria Escanolara solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a destinação de área coberta para abrigo dos usuários da UPA e UBS Central antes do horário da abertura das mesmas pedido de providências do vereador Ilgue Antônio Rosseto solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal o conserto da rua Constantino Poleto no bairro Aeroporto pedido de providências do vereador Marcio Pavone solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal o aumento da sinalização horizontal e vertical indicando a presença de sinal semafórico na avenida Pedro Pinto de Souza próximo ao Eni Santim Eletrificações pedido de providências do vereador Marcio Pavone solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a pintura de sinalização horizontal com setas indicativas de sentido no entorno da Praça da Bandeira pedido de providências do vereador Marcio Pavone solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal recuperação asfáltica da rua Monteiro Lobato na quadra entre as ruas Pernambuco e Distrito Federal pedido de providências do vereador Sérgio Alves Bento solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal asfaltamento da rua Ernesto Rigoni bairro Bela Vista pedido de providências do vereador Sérgio Alves Bento solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal para que seja refeita a lombada em frente ao número 38 da rua Antônio Gauer bairro Aeroporto pedido de providências do vereador Sérgio Alves Bento solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal asfaltamento ou tapa-buraco em toda a extensão da rua Santo Esfredo no bairro São José pedido de providências do vereador Mário Rogério Rossi solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a realização de serviços de tapa-buracos na rua César Galle bairro Bela Vista pedido de providências do vereador Claudemir de Araújo solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a continuação da rua Tiago André Rossi desafetando a área verde e traçando toda a sua extensão com o mesmo nome pedido de providências do vereador Claudemir de Araújo solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal a implantação da rede pluvial em toda a extensão da rua Generino Laurindo Estrapasson no bairro Aeroporto pedido de providências do vereador Claudemir de Araújo solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias na iluminação nas três quadras da Avenida Maurício Cardoso iniciando na Catedral São José até a Praça Boleslau Skorupski pedido de providências do vereador Alessandro Dauzoto solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal Estudo de Viabilidade para a Construção de Trevo Rotatória no Cruzamento que dá acesso à Avenida José Oscar Salazar próximo à Escola Irmão Roberto Teódulo onde tem o poste bem no meio da pista e colocação de faixas de pedestres no bairro Jabuticabal pedido de providências do vereador Alessandro Dauzoto solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal e Defesa Civil a fiscalização de prédios e construções em abandono do nosso município pedido de providências do vereador Alessandro Dauzoto solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias no asfalto da rua Vitório Fazolo bairro Aldorioli pedido de providências do vereador Mário Rogério Rossi solicita aos órgãos competentes do Poder Executivo Municipal melhorias na pavimentação da rua Mansuelo Vans bairro Agrícola Concluída a leitura dos pedidos de providência e pedidos de informação Obrigado vereadora Sandra passamos agora para a ordem do dia solicito as nobres pares para que procedam sua inscrição prévia para o expediente político junto ao sistema eletrônico até o final da ordem do dia solicito a vereadora secretária que proceda a leitura do projeto de lei executivo 015 de 2019 que dispõe sobre a unificação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social instituindo a Secretaria Municipal de Obras Públicas Habitação Segurança e Proteção Social bem como alterando a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal extinguindo e criando cargos de confiança Senhor presidente o projeto todo foi lido na última sessão e houve o pedido de vistas é necessário ler novamente somente a emenda só a emenda projeto de lei número 15 barra 2019 dispõe sobre a unificação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social instituindo a Secretaria Municipal de Obras Públicas Habitação Segurança e Proteção Social bem como alterando a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal extinguindo e criando cargos de confiança pois não vereador Gilson número número 7 senhor presidente só para ficar registrado eu gostaria de fazer aqui uma observação e pedir para que na redação final seja feita uma correção no artigo 6º do projeto faltou só a palavra ali que eles colocaram como coordenador de segurança e proteção social na verdade é segurança pública e proteção social e mais um outro errinho que tem ali depois eu vou passar ali para tá só para daqui a pouco pode passar batido na na redação final obrigado ok vereador Gilson obrigado aí pela sugestão então passamos agora para a discussão do projeto de lei executivo 015-2019 no sistema tivemos sete inscrições todos conseguiram então com a palavra vereador Claudemir de Araújo eu tiro a palavra com o vereador Mário Rogério Rossi senhor presidente senhores vereadores vem essa tribuna por uma breve manifestação quanto ao projeto 015 onde o prefeito municipal não não extingue a secretaria de segurança ele faz uma fusão não é uma extinção como prometido em campanha que seria extinta três secretarias no município de Erechim até o momento nenhuma nenhuma secretaria foi extinta alguns cargos não foram nomeados né então venho dizer que mais uma promessa até então não cumprida pelo então prefeito municipal de Erechim e vejo senhores vereadores vocês que nos assistem em casa que não é esta que não é esta a reforma administrativa prometida lá na campanha seria feita uma ampla reforma administrativa onde se enxugaria 50% dos cargos de CC's do município de Erechim então senhores fica aqui um questionamento dois anos três meses e dez dias e não conseguiu-se elaborar uma reforma administrativa no município de Erechim da qual foi alvo na campanha eleitoral de 2016 e aonde resultou na vitória do tão prefeito Luiz Francisco Schmidt pouco tempo dois anos muito tempo dois anos na minha percepção na minha humilde percepção vejo que o prefeito deveria já entrar na prefeitura de Erechim com a reforma administrativa pronta porque já se sabia o que iria se extinguir no entanto senhores se passaram dois anos e três meses e ele vem com a extinção de uns cargos de alguns cargos de uma secretaria onde ele não extingue ela onde ele não ele fez uma fusão de duas secretarias e aí ele cria um outro cargo então senhores fica esse questionamento desse vereador aonde está aonde anda a reforma administrativa prometida em campanha pelo prefeito a qual culminou nos 12 votos pode ter sido esta aonde levou a atual administração a vitória que não está sendo cumprida então fica aqui senhores ficamos nós vereadores numa situação muito difícil se votarmos contra o corte dos cargos seremos julgado porque não queremos que o prefeito corte alguns cargos e se votarmos estamos votando numa coisa que não é aquilo que foi prometido não é isso não foi essa promessa de campanha feita em todos os palanques onde o prefeito discursou em todos os programas eleitorais dos quais ele fez dizendo que ele faria uma ampla reforma administrativa e que cortaria 50% dos cargos de CCs do município de Erechim aonde hoje quase todos os cargos praticamente todos os senhores do governo passado estão supridos só não se supriu os cargos de secretário e secretária de junto de três secretarias o restante está fechado então fica o questionamento senhores vereadores para nós os 17 vereadores que estamos aqui até para cobrar que se cumpra aquilo que se prometeu se realmente isso é uma reforma ou é para beneficiar alguém muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Mário Rossi com a palavra vereador Lucas Farina excelentíssimo senhor presidente nobre vereador Alderiodra no qual cumprimento aqui os membros da mesa nobres colegas vereadores nobres colegas vereadoras comunidade que aqui assiste nos acompanha na pessoa do Rodrigo Finardi e toda a imprensa quem também nos acompanha através da TV Câmara estamos aqui nesse momento discutindo o projeto de lei executivo 015 que dispõe então sobre a unificação não a extinção mas a unificação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social e aqui preciso referendar as palavras do vereador Mário embora acredito que meu voto seja favorável ao projeto de lei mas referendar aqui a manifestação do vereador Mário excelentíssimo senhor vereador Mário quando trata do tema do compromisso ou da promessa de campanha do então prefeito Chimite quantas vezes ouvimos falar da máquina inchada do número de CC's se a gente se eleger vamos reduzir em 50% o número de CC's vamos fazer uma reforma administrativa e até este momento aqui dois anos e três meses depois quase quatro não recebemos a reforma administrativa estamos aqui recebendo um projeto para trabalhar especificamente uma situação que é então a unificação das duas secretarias então aqui já bem falado pelo vereador Mário extingue alguns cargos que eram da Secretaria de Segurança Pública mas cria outro que praticamente este outro usufrui o mesmo orçamento do que os cargos que foram extintos então muda muito pouco aí então a economia não será tão grande como se propaga pelo Executivo até porque o secretário e o secretário adjunto já não estavam nomeados então não sabemos o que é que está em jogo nesta questão aqui da unificação da Secretaria se é só para dizer para a comunidade que mandou um projeto para mexer na reforma administrativa porque não reduz tanto assim a questão do orçamento sabemos também de todo um debate que tem acontecido e que vem não preciso esconder aqui do governo anterior com os agentes de trânsito há um compromisso também que a gente sabe do governo em revisar ou reenquadrar então o salário dos agentes de trânsito então eu sei que o sindicato tem feito dos municipais um debate sobre todos os funcionários entre eles está os agentes de trânsito e a gente sabe que circula por aí também um compromisso do governo em melhorar as condições do salário dos agentes de trânsito então mais uma das promessas esperamos que ela saia do papel também mas a questão da secretaria em si eu particularmente acredito que e a secretaria foi criada à época com outro objetivo neste momento aqui de fato ela não não tem a sua função de fato de secretaria municipal de segurança pública ela foi criada com o objetivo de buscar tentar junto com os entes da segurança que felizmente são ferozes no dia a dia enfrentam as adversidades e tem feito acontecer a segurança pública com toda a sinceridade e no meu entendimento sem o apoio ou muito pouco apoio do poder público municipal e a minha compreensão da secretaria de segurança era para que de fato ela pudesse fazer este papel estar junto com os entes de segurança pública buscando atentar para as necessidades que a gente tem no dia a dia aqui envolvendo a segurança pública muito além muito importante e claro do que as faixas de segurança eu acho que isso faz parte da gestão pública a secretaria tem um outro papel e ela não está desempenhando este papel neste momento então acreditamos que a secretaria de segurança pública quando criada tinha um outro objetivo muito mais amplo do que esse que a gente tem acompanhado no último período então fazer esta esta cobrança esta referência de que nós acabamos então não tendo atendida ou não foi feito aquilo que se prometeu na campanha lá em 2016 que era reduzir em 50% números de CCs que era fazer uma grande reforma administrativa infelizmente até este momento aqui nobres colegas vereadores comunidade que nos acompanha não enxergamos isso e aqui estamos com um projeto que unifica duas secretarias extinguindo alguns cargos mas criando outro com grande valor de salário com todo respeito a pessoa que vai assumir este cargo mas que de certa forma então talvez não atende aquilo que a gente esperava mas hoje é um anseio da comunidade que a gente possa discutir então essa questão dos espaços da máquina do orçamento e aqui estamos nós fazendo a discussão e acredito que é uma oportunidade também da gente manifestar nossa opinião mesmo acreditando que ela não atenda aquilo que nós estávamos aguardando do poder público municipal do governo Schmidt que se comprometeu então fazer essa grande reforma administrativa meu voto possivelmente será favorável senhor presidente mas vou aguardar inclusive a manifestação aqui dos demais nobres colegas vereadores até para ver se a gente tem alguma outra informação diferente daquilo que a gente já recebeu referente ao projeto de lei que nos foi apresentado então acho que é um projeto que tem uma certa amplitude porque a secretaria de obras é uma secretaria que tem uma boa estrutura uma grande estrutura e se unifica então a secretaria de segurança pública agora dentro da secretaria de obras ou retorna ela porque ela foi criada foi extinta na época então do governo polisiana a secretaria de segurança já foi extinta na época porque nós tínhamos a compreensão que de fato ela tinha um outro papel que ela atenderia então uma outra demanda muito além do que aquilo que eu já manifestei anteriormente então nobres colegas vereadores era esta manifestação que tinha para fazer nesse momento obrigado vereador Lucas com a palavra vereadora Sandra Piccoli boa tarde senhor presidente nobres colegas vereadores vereador Eni pessoal da imprensa público presente e os que nos acompanham através das redes sociais digo aqui nobres colegas vereadores que a finalidade de uma secretaria de segurança pública e proteção social é importantíssima desde que exercida como deve ser exercida basicamente a secretaria aqui em Erechim atua na questão do trânsito não temos observados ações concretas principalmente na questão da proteção social vejam bem a amplitude disto proteção social uma secretaria que deve atuar na defesa dos direitos humanos denunciando a violação promovendo ações contra a violência contra preconceito de gênero racismo combatendo abuso infantil trabalhar integrado com as demais secretarias inserindo jovens no esporte na cultura ressocializando os adolescentes infratores infelizmente nós não observamos ações deste tipo importantíssimas então se uma secretaria tem recursos para isso o que se discute aqui não são apenas os cargos mas qual a finalidade desses cargos no que eles devem atuar o que eles devem promover encaminhar projetos captar recursos se integrar com os demais órgãos de segurança mas isso não acontece na prática e se isso não acontece na prática como nós viemos observando não há motivo dessa secretaria existir e espero que essas ações sejam desenvolvidas dentro da secretaria de obras que continuam agregando todas as demais funções o pior de tudo é usar isto ou usar os funcionários para pressionar os vereadores para votar favorável porque será aumentado o padrão de salário não seria necessário a extinção da secretaria para isso o prefeito pode aliás o único órgão fiscalizador são os agentes de trânsito que estão fora do padrão dos demais fiscais então nobres colegas vereadores uma secretaria de segurança pública e proteção social tem uma finalidade muito importante dentro do poder público porém ela não é exercida que pena infelizmente devemos pensar qual a finalidade de todos esses cargos a gente discute cargos mas às vezes eles são necessários e muito importantes desde que cumpram o seu papel desde que tenham resultado porque a gente acha que está perdendo aqui mas está ganhando lá na frente meu voto é favorável por isto por não perceber ações concretas desta secretaria pela amplitude dos temas que ela deve abranger obrigada senhor presidente obrigado vereadora Sandra com a palavra o vereador Rafael Martins Ayub boa tarde seletíssimo presidente Alderio toda a sua mesa diretora meus novos colegas vereadores o pessoal que nos assiste nas redes sociais importantes as colocações feitas aqui já anteriormente pelo Lucas pelo vereador Mário pela vereadora Sandra e então vou procurar me focar o qual concordo com as colocações também eu acho que conforme a Sandra falou não importa o número de cargos a bem da verdade importa se estão fazendo um bom trabalho e eu tentei me ater às modificações realmente dessa lei e aí cabe lembrar nossa comunidade aqui nós estamos tratando de uma organização estrutural que conta com hoje 14 departamentos gabinete do prefeito e secretarias e vai passar a ter 13 a gente está falando aqui também de cargos de coordenação de chefia onde se extingue 7 3 já não estavam sendo utilizados os que estavam sendo utilizados somam um valor em recurso e estamos trocando por um cargo de um valor bem razoável digamos assim que acho que vai ser um local bastante disputado realmente para preencher esse cargo aí nós vemos que na unificação então das duas secretarias secretaria municipal de obras com a de segurança pública as atribuições constantes da lei foram misturadas tanto da segurança como de obras e passam a compor as atribuições da nova secretaria entre elas me chamou a atenção algumas atividades e como a Sandra falava o nosso papel de fiscalizador é ver se estão realizando essas atividades uma delas me chamou muito a atenção então essa nova secretaria e já era uma atribuição da secretaria de obras passa a ser passa a ter a incumbência de organização controle fiscalização dos serviços de varrição capinas limpeza de vias e logradouros públicos para mim varrição era com meio ambiente mas é com obras e aqui daqui a pouco eu mesmo como vereador aprendi item 7 e aí discutimos há pouco num projeto de lei de que passou aquela questão do sorteio dos projetos habitacionais sociais item 7 é responsabilização da secretaria de obras já era e agora passa a ser da nova secretaria elaboração de políticas habitacionais para o município e coordenação de seus respectivos programas será que estão fazendo vereadora Sandra e aí para minha surpresa ainda colocam um novo item que além da elaboração de políticas habitacionais ele passa a coordenar pasmem a implantação de loteamentos sociais e construção de habitações populares então pode ser que volte a prefeitura a querer cuidar da questão dos loteamentos sociais seguimos adiante e aí junta então as atribuições da secretaria de segurança promoção da segurança e da convivência pacífica articulação com os demais órgãos de segurança visando potencializar o combate à criminalidade e à violência e aqui concordo vereador Sandra a gente infelizmente vê uma pressão sobre esses vereadores inclusive para resolver com os problemas de perturbação de sossego quando deveria ser uma atribuição dessa secretaria junto com os órgãos de segurança e ainda temos problemas na nossa cidade sabemos e parabenizar a ação da brigada militar nesse final de semana que fez nos autos da Maurício de novo uma atividade passando a ser a antipática da nossa cidade como a gente brinca mas importantíssimo todos temos sido pressionados mas ninguém encontra uma solução sozinho quando seria uma atribuição talvez do executivo e aí para minha surpresa um pouco do que o vereador Lucas falava eu acho quando foi criada a ideia é que tivéssemos aqui uma guarda municipal então não temos não avança eu já fiz três pedidos ao executivo para que se aderisse ao sistema integrado de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul sem custo nenhum ao município o município não faz isso e é uma atribuição da secretaria do município dos cargos permanecem todos os setores quase da secretaria de obras quase não todos a gente está extinguindo então secretário um secretário um secretário de junto uma chefia de gabinete padrão 4 duas assessorias tipo 2 e passamos a ter uma nova secretaria onde a chefia de gabinete o que que tinha a secretaria que está sendo juntada com a de obras tinha um secretário um secretário de junto uma chefia de gabinete 4 um assessor 2 um assessor 2 de trânsito um diretor de segurança pública que não estava nomeado assim como secretários um chefe de divisão de prevenção à criminalidade e um chefe do setor de promoção dos direitos humanos o que só me assusta nesse ponto é que se cria um cargo que abraça todas as atribuições desses e a gente sabe da dificuldade que é de se trabalhar com poucas atribuições imagina com muitas uma questão que vou voltar a discutir em outra época é que nas atribuições também fala da escolaridade para esse cargo que a remuneração é de 7.214 reais fora os encargos é ensino médio não é nem ensino médio completo e quanto a gente fala não é isso que está no padrão lá André e quando a gente fala de ensino médio é outra discussão que essa casa tem que ter na questão de qualificação dos quadros quando a gente fala ensino médio pode ser aquele cara que estudou um mês no ensino médio ele não precisa estar completo o ensino médio assim como quando consta ensino superior vereador Eni para minha surpresa descobri isso quando diz ensino superior não precisa ter completado o ensino superior se ele está cursando o ensino superior ou se cursou há não sei quanto tempo ele é admitido também no setor público talvez uma revisão importante dessa casa seja fazer isso ele não precisa estar cursando se ele é ensino superior incompleto por exemplo ele pode ter feito há 20 anos atrás um semestre e ele continua sendo de ensino superior incompleto eu volto depois no resto do tempo para fazer o resto das atribuições mas já adianto também que entendo que esse projeto é importante temos é que intensificar a fiscalização e votarei favorável obrigado vereador Rafael com a palavra o vereador André Jukoski boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os colegas vereador Eni vereadora Sandra Rodrigo representando a imprensa as pessoas que assistem primeiro lugar só colocando para vocês aqui eu darei o encaminhamento para o voto favorável ao projeto concordo com a questão da demora da vinda da reforma administrativa acredito que seja um primeiro passo a que ponto nós vamos chegar dessa reforma até o final do mandato a gente não sabe mas como falou o vereador Mário falou o vereador Lucas a secretaria que está sendo sendo feita a fusão me parece que nunca teve uma atividade significativa na cidade então é uma secretaria que faltou desenvolver o seu DNA então não adianta manter a secretaria se ela efetivamente não está prestando o serviço que ela deve querendo ou não é uma economia que deve chegar aqui como diz na justificativa em torno de 30 mil reais mensais então é um valor significativo em um ano existe a discussão se é mensal ou anual mas enfim com 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 a discussão vamos dizer assim com a redução de cargos deve deve girar em torno de por mês mas acredito que toda a nossa discussão ela gira em torno de um ponto que nós precisamos reavaliar nessa casa vereador Rafael a questão dos cargos dos cargos políticos às vezes eles precisam se sobressair porque nós não estamos valorizando como devemos o nosso funcionalismo público o funcionalismo público ele tem que parar de ser o problema das coisas o funcionalismo público e vejam bem ele tem que parar na interpretação de muitas pessoas de ser o problema e passar a ser a solução porque o que acontece é como eu sempre digo várias e várias funções daqui a pouco a pessoa está lá trabalhando há vários anos não teve seu trabalho reconhecido recebe de presente uma chefia que conhece 10% do que ele conhece e ele tem que conviver com isso e a gente reclama do desempenho então nós temos que melhorar nessa questão ver o funcionário público de uma outra maneira para ver a eficiência da gestão pública funcionando de uma outra forma e nessa questão nessa questão da importância voltando a falar da importância dos cargos eu acredito que nós tenhamos um contingente de funcionários públicos concursados que podem abraçar essa demanda quando se forma um governo e se falava muito nos 12 votos na diferença na questão eleitoral mas nós temos que pensar que tipo de inserção na nossa comunidade tem a secretaria ou a secretaria que vai ter a junção enfim e como que a gente pode retribuir um melhor trabalho para o cidadão porque querendo ou não a segurança em essência é a responsabilidade do Estado o município pode participar de uma maneira coerente enfim de várias formas mas a gente não tem visto isso acontecer então acredito que não há dúvida nenhuma a nossa única o único posicionamento que nós devemos adotar aqui é ser favorável ao projeto e que isso aconteça em outros setores porque querendo ou não a gente não pode só gerar economia mas a gente precisa ver vários setores se desenvolvendo de uma maneira diferente será que a gestão pública quando ganha uma eleição tem escolhido as melhores pessoas para fazer a chefia dos departamentos das secretarias enfim são essas reflexões que a gente tem que fazer e quando se assume um mandato principalmente no executivo o projeto de governo aliás não só de governo um projeto de cidade tem que estar bem claro eu acho que não é de hoje que a gente está devendo muito para a cidade de Erixim mas o meu voto é favorável era isso senhor presidente obrigado vereador André com a palavra então finalizando o vereador Renan boa tarde então senhor presidente colegas vereadores e colegas vereadores falar aqui desse projeto eu acho que todos estão um pouco frustrados na verdade porque nós esperávamos que com dois anos de governo viesse uma reforma administrativa efetiva ampla e efetiva o que a gente tem aqui na verdade é só regularizar uma situação que veio desde o início do mandato que foi a incorporação da secretaria de segurança à secretaria de obras no mais efeitos práticos não vamos ter tantos já que ela esse setor no caso da prefeitura vem trabalhando vem repassando recursos para órgãos de segurança nós mesmos aqui dessa casa cedemos recursos do nosso do décimo também para que seja investido em segurança com vídeo monitoramento concordo com os colegas que a segurança ela não pode ser tratada tão somente como o trânsito no nosso município que é o que essa secretaria efetivamente tem tratado nos últimos anos então eu acredito que já que é o que veio vamos votar vamos votar favorável para fazer essa extinção que de fato já ocorreu porém só falta legalizá-la mas eu acho que a gente tem que seguir cobrando que seja feita uma reforma administrativa ampla e efetiva para que cada setor da prefeitura ela passe a fazer a função que lhe é designada pode haver incorporação de outras secretarias que tenham afinidade ou a manutenção de algumas outras que sejam fim como é o caso dessas duas aqui que estão sendo fundidas por assim dizer mas a gente não pode se eximir dessa discussão até porque como referi segurança em estrito de censo não era bem o objetivo dessa secretaria que estamos tratando nesse momento inclusive os próprios funcionários dessa secretaria tem nos procurado porque já na época da campanha já tinham conversado com o prefeito e ele tinha assegurado que ela ocorreria com relação a promessa da redução do número de cargos concordo com os colegas com o que foi dito o grande problema em campanha ter se falado em um objetivo se alcançar é que quando deu números totais a ele ficou muito mais difícil de perseguir até porque a gente sabe que não é bem assim para fazê-lo então eu acho que é o momento de fazer minha culpa ao Poder Executivo e admitir que talvez alguma das promessas da campanha não vão ser feitas até o término dos quatro anos mas como eu referi tendo em vista que só temos esse projeto aqui para tratar a reforma administrativa que nós ia discutir ao longo dos dois primeiros anos de mandato no mínimo ela não veio se vai vir assim por migalhas então vamos enfrentar por migalhas porém a gente não pode deixar de cobrar que seja feita uma reforma administrativa ampla para que o Poder Executivo consiga funcionar a pleno da melhor maneira e aí sim com mais economicidade porque muitas vezes se desperdiça valores recursos que são públicos justamente por não ter uma estrutura bem definida e eficiente que é aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa então senhor presidente mesmo que não seja bem aquilo que a gente gostaria de votar meu voto é favorável para que se regularize essa incorporação fusão extinção como queiram chamá-la que já está sendo feita há dois anos porém uma situação fática e não de direito pois ainda existe a secretaria então meu voto favorável senhor presidente obrigado obrigado vereador Renan então finalizado o período de discussão do PLI 015 passamos agora para a justificativa de voto dois minutos aos inscritos no sistema então com a palavra o vereador Rafael Martins Zayumi então mais uma vez senhor presidente só para terminar o raciocínio do que falava a preocupação então de um cargo novo assumir as atribuições de vários cargos e aqui lendo e fazendo a comparação ela assume sim atribuições do assessor 2 de trânsito do chefe de divisão de prevenção à criminalidade do chefe de setor de promoção dos direitos humanos do assessor 2 e ainda algumas do cargo de diretor de segurança pública é um desafio realmente a gente tem que estar atento a essa pessoa que vai ocupar esse cargo tão importante ao meu ver depois disso a gente vê que foram alterados os quadros então de secretários a gente tinha previsto 13 hoje tem 12 secretários adjuntos a gente tinha previsto os 12 hoje tem 11 chefe de gabinete tinham 18 hoje são 17 assessor 2 antes eram 20 hoje são 18 coordenadores 2 eram 6 agora são 7 com a criação do novo cargo se o projeto for aprovado diretores então aumentou 1 não diminuiu também eram 43 passou para 42 e o único que aumentou lá então foi o coordenador 2 se revogaram todos os quadros se aumenta na secretaria de obras então eram 2 coordenadores 2 agora passam a ser 3 tinham 4 diretores agora passam a ter 6 eram 14 chefes de divisão passam a ter 16 e eram 18 chefes de setor passam a ter 20 porque aqueles todos os cargos que já tinham na secretaria de segurança continuam à exceção daqueles sete que foram extintos os outros continuam entre a justificativa e aí sim eu vejo essa questão dos guardas de trânsito dos nossos agentes de trânsito porque ainda ele fala na justificativa que a ideia de fazer isso é para poder subir o padrão deles depois que são os únicos fiscais que estão num padrão abaixo então provavelmente sendo aprovado os agentes fiscais vão ter esse acréscimo de padrão e aí a economia com certeza vai diminuir de novo em termos econômicos mas é uma função que precisa ser equiparada com as outras fiscalizações só para terminar presidente peço a tolerância dos colegas porque no meu cálculo que fiz se os funcionários hoje que atuam nesses cargos recebem em torno de 16.500 e o novo cargo vai gastar 7.100 em média sobraria 9.400 como a gente ainda tem de maio a dezembro esse ano a economia não seria de 39 mas de 75 e 200 mas como não vem especificado a gente não sabe de onde que sai esse cálculo é não na verdade são 75 até o final do ano se for só o salário obrigado senhor presidente desculpe obrigado pela tolerância dos colegas obrigado Rafael com a palavra o vereador Alessandro Dazotto excelentíssimo senhor presidente demais colegas vereadores população que nos acompanha eu manifesto que o meu voto favorável ao projeto também acredito que não é a tão sonhada reforma administrativa que não só foi prometida na campanha como depois da eleição e entrevista o prefeito afirmou que faria então não cabe mais tanto falar do projeto aqui porque os colegas foram felizes em todas as suas manifestações e acredito que a questão da economia por não ter secretário nomeado por não ter secretário adjunto nomeado não entraria nos números apresentados pelo executivo e quatro pessoas a menos então é menos quatro carros rodando é menos combustível é menos vale alimentação pela fala da vereadora Sandra que eu comungo dela não vendo resultado na proteção social que é o mais importante tanto para crianças adolescentes ter jovem como idoso não vi também em ser a única especialidade digamos assim que a secretaria trata que é o trânsito uma campanha educativa venho cobrando isso desde o início do mandato fazendo solicitações de informações ao executivo então acredito que a comunidade esperava mais muito mais até porque hoje o poder público é visado e fico feliz porque as pessoas estão acompanhando cada vez mais de perto as ações de cada um para poder depois tirar suas conclusões ali na frente então lembrando aqui também que a economia vereador Rafael poderia ser maior se não tivesse sido contratada uma empresa de assessoria para fazer essa reforma administrativa que é paga mensalmente e não apresenta então o trabalho que tanto se espera esperamos então que até o final do mandato realmente se avance nesse sentido mas quando não tem planejamento não tem projeto e entra só a base de interesse pessoal de três caciques antigos é isso que acontece obrigado senhor presidente obrigado vereador Dalzoto com a palavra o vereador Gilson Serafim boa tarde a todos senhor presidente nobres vereadoras vereadores pessoal que nos assiste o Rodrigo eu prestei muita atenção nas falas do bloco anterior nas discussões e eu diria no meu entender que tudo que foi dito aqui é procedente todos os comentários que foram feitos são reais enfim e até diria que o Rodrigo terá amanhã enfim toda a página dele contemplada ou é com só falando a respeito dos comentários desse projeto mas no meu ver como disse o vereador Renan que a fusão já já estava existindo né então agora é só a questão de enfim legalizar através do projeto de lei ou a lei né mas porque a gente sabe que a secretaria ela é extinta mas as atividades da secretaria não podem deixar de desistir né mesmo que algumas vereadora Sandra não se cumpra né porque quando a gente pega a um assim a um projeto né enfim ao que disciplina uma secretaria e vê as as funções a gente lê tudo aquilo e se pergunta será que tudo isso é feito é feito pelo enfim pelo município pelos funcionários né mas eu acho que acho né eu tenho certeza que isso vem para gerar economia né a questão dos 30 mil que aparece ali na nota explicativa é para esse exercício a economia se bem que pelo cálculo do vereador Rafael daria mais mas a gente também chamou atenção daí fomos nos certificados que é para este ano né e que e aí chama atenção porque tu estingas uma secretaria né mas se considerar todo o custo de uma secretaria que seria a secretaria de segurança né a economia seria de 70 a 80 mil por ano por mês né e daí então no ano daria uma economia razoável essas são as informações que buscamos e nos deram junto a setor de RH sem considerar os outros custos muito obrigado obrigado vereador Gilson com a palavra o vereador Claudemir de Araújo senhor presidente colegas vereadores e vereadoras bom eu nem ia vir para discussão desse projeto só que a gente escuta tanta coisa e todos que vieram nessa tribuna dizem que o projeto é uma é um remendo que continua sendo uma coxa de retalho e que daqui um pouquinho outros funcionários não vão ser contemplados mas todo mundo diz que vai votar favorável e quando você fala de economia a prefeitura não é um banco para pensar em economia nós temos que prestar em serviço a população é um serviço de excelência então a gente não importa o que a prefeitura está gastando o que importa é que o cidadão lá no bairro no seu endereço lá está sendo contemplado com serviço público e a questão de fazer aqui dizer que está reduzindo o custo os cargos estão lá é só não nomear você está economizando então o que estão fazendo aqui estão fingindo que estão fazendo uma coisa que foi permitido e nós quase no fim do mandato estamos atendendo ao pedido do prefeito até porque você não sabe que o próximo gestor vai querer manter uma secretaria de segurança que funcione como de fato porque a gente sabe que nos governos anteriores não funcionou também tinha uma secretaria de segurança que era só para fazer balada segura nos bar aí no centro da cidade então a gente tem que parar de demagogia dizer que as coisas estão erradas e que vamos votar favorável não seria importante nós votar contra esse projeto para provocar sim uma reforma administrativa como de fato deveria ser feita porque aqueles que estão lá ganhando 900 reais eles não estão sendo contemplados aqui nós vamos contemplar uma classe e descontentar todos que estão já descontentes então acho que teria que o momento de rever e não votar a gente diz que está errado mas vamos continuando remendando a colcha de novo remendando a colcha porque eu fiquei quatro anos da administração passada também falando que não iam fazer isso porque ia vir uma reforma só para concluir isso presidente e infelizmente a reforma não vem porque nenhum administrador público vai mandar uma reforma que sabe que não vai poder contentar todo mundo infelizmente é mais para enxugar do que para afloxar e isso não está acontecendo e agora de novo nós vamos fazer isso aqui sabendo que do jeito que está aqui é para acomodar alguém só não dá para dizer o nome aqui porque é figurinha marcada mas nós vamos votar favorável onde que a gente podia prender e segurar para realmente fazer uma reforma administrativa como todo mundo espera obrigado senhor presidente desculpa o tempo cedido obrigado vereador Claudio Mildarude com a palavra vice-presidente vereador Mário Rossi senhor presidente senhores vereadores venho agora então para referendar ou manifestar o meu voto eu não ia citar mas já citado pelos vereadores recebi várias ligações dos funcionários do departamento de trânsito dizendo por favor vote a favor porque se você votar a favor nós vamos ganhar um padrão a mais então o prefeito pega uma batata quente de dentro do forno e bota na mão dos vereadores segurem aí agora se nós não votar a favor nós estaremos descontentando então uma classe de funcionário público que no meu entendimento presta um serviço para a comunidade e se nós aprovar nós estamos aprovando uma reforma que nem diz o vereador um remendo na macocha que está ficando feia mas nós vamos botar a mão no remendo então é uma situação da qual o prefeito municipal é doutor a administração municipal é doutor são doutores em botar nós 17 vereadores e incluo todos vocês os vereadores da base nessa situação ele pega a batata bem quentinha lá do forno e dá para nós agora vocês que sabem ou vocês descontentam eles e a população vai dizer que vocês não querem que eu enxugue a máquina ou vocês ficam porque a reforma prometida durante a campanha não foi essa não foi isso que ele prometeu para a população ele prometeu que cortaria sim 50% dos cargos de CCs no município de Arexinha e não o fez então senhor presidente devido a situação da qual nós vereadores ficamos eu manifesto meu voto como voto favorável ao projeto mesmo sendo contrário ao tipo de reforma administrativa do qual o prefeito municipal tem se manifestado ou tem feito no município de Arexinha obrigado senhor presidente obrigado vereador Mário Emerson corta então com a palavra vereadora Sandra vereadora Sandra corta com a palavra vereador Nadir boa tarde presidente secretário e vereadores sabe que eu não sou contra nunca fui contra a CC nunca cada um tem o espaço dele mas tem uma economia de 9.400 9.400 esse pessoal vai tirar 5 famílias já Arexinha já está com desemprego vai tirar 5 e colocar 1 e daí não é porque vai diminuir recursos do município vai diminuir gasto o pessoal gasta fica queridinho é pior quando pega o dinheiro vai embora para outros municípios outro estado eu nunca fui contra a CC e nunca vou dizer que o CC não é necessário eu aqui na câmara fui o único vereador que votou a favor que continuasse o CC e sempre e sempre votarei a favor porque as pessoas hoje trabalham estão exercendo os seus cargos eu acho que ninguém esses 5 que estão aí que vão perder os empregos eles também precisam eles tem família para sustentar eles necessitam desse mas o prefeito larga aqui que nem falou o Mário e larga para nós decidir tem gente que está louca que nós votei a favor porque vai ser beneficiado como se ela vai ter um 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 ponto a mais vamos dizer 7 para 8 9 para 10 então o prefeito o prefeito larga para nós porque ele prometeu a reforma administrativa não fez até agora e eu acho que não é esse gasto que o município de Leixim vai fazer falta para o município de Leixim isso tem muita coisa que podia ser cortado mas tirar de 5 funcionários é simples não precisa esse projeto pela câmara é só não colocar os cargos demitir agora nós ficar com a bomba na mão é o vereador que sempre que paga o pato obrigado obrigado vereador nadir com a palavra vereador andré jucoski corta com a palavra vereador março também corta vereador aní também né então nós encerramos justificativa de voto pois não número número 9 acabei não me esquecendo lá na manifestação da tribuna quero fazer uma emenda verbal para a escolaridade do cargo sem ensino superior completo lá necessito que o senhor solicito que o senhor coloque apreciação no plenário obrigado mas não pode mais verbal longe andré número número 7 senhor presidente no nosso gabinete nós verificamos essa questão de escolaridade vereador só que a escolaridade está associada a uma outra lei então não é essa lei que nós deveríamos modificar é uma lei anterior pelo meu entendimento certo então nós teríamos que modificar uma outra lei que vem da origem a titulação do cargo então acho que não sei se seria constitucional eu também pensei em apresentar essa emenda mas não me senti juridicamente seguro não lembro a gente estava fazendo isso tudo a lei dos cargos era isso senhor presidente senhor presidente eu solicito vistas do projeto e sugiro que a gente no decorrer da semana então possa estudar essa situação essa questão legal e ver a possibilidade de fazer essa emenda vamos ver a possibilidade uma emenda aditiva porque não faz é possível desenvolver elaborar essa emenda agora e aí pessoal vamos de repente interromper os minutos e conversamos pode ser então interrompemos por 10 minutos vamos para a sala para discutir melhor a comissão também vai ter que analisar o projeto legislativo nós podíamos já fazer nesse momento lá também fica a comissão só analisando esse então vai lá Sandra lê aqui para nós irmos para lá depois requerimento número 23 de 2019 requerem a prioridade para a tramitação de projeto de lei número 5 barra 2019 senhor presidente requeremos nos termos do artigo 137 do regimento interno prioridade para a tramitação do projeto de lei número 5 de 2019 plenário da câmara de vereadores de Erechim 8 de abril de 2019 vereador Mário Rossi acompanhada as 9 10 assinaturas então vamos fazer essa primeira reunião com todos depois fica a comissão para analisar o projeto de lei legislativa pode ser dando sequência à sessão então foi proposta uma emenda mas ela foi analisada pela comissão como inconstitucional então nós vamos para processo de votação do projeto de lei executiva 015 2019 no sistema então o projeto de lei 015 projeto de lei executivo 015 aprovado então pela maioria dos senhores vereadores solicito a vereadora secretária que proceda a leitura da emenda modificativa 01 do projeto de lei legislativa 005 2019 emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número projeto de lei legislativo número 05 barra 2019 artigo primeiro pontinhos artigo terceiro dará direito a regularização aquelas obras clandestinas ou irregulares que tenham sido concluídas até 31 de dezembro de 2018 podendo ser regularizáveis as edificações com processo e aprovação protocolados até 31 de dezembro de 2019 desde que atendam as especificações contidas nas leis municipais número 6256 6257 6258 6259 e 6.260 todas do ano de 2016 e suas respectivas alterações plenário da câmara de vereadores de Erechim 8 de abril de 2019 vereador Mário Rossi da bancada do MDB subscrito pelo vereador Renan Augusto Socol Rafael Ayub Lucas Farina e Claudemir de Araújo é isso? Tem assinatura mas não lida vereadora Sandra pode também fazer a leitura do projeto de lei legislativa 005 2019 que faremos depois então a discussão em bloco e a votação em separado projeto de lei número 5 de 2019 a câmara municipal de Erechim decreta artigo 1º fica alterado o artigo 3º da lei 5.145 de 29 de dezembro de 2011 que passa a vigorar com a seguinte interredação artigo 3º dará direito a regularização aquelas obras clandestinas ou irregulares que tenham sido concluídas até dezembro de 2018 podendo ser regularizáveis as edificações com processo e aprovação protocolados até 31 de dezembro de 2019 desde que atendam as especificações contidas nas leis municipais número 2.295 perdão 2.595 2.596 2.597 2.598 e 2.599 todas do ano de 1994 artigo 2º esta lei entre em vigor na data da sua publicação plenar da câmara de vereadores de Erechim 8 de março de 2019 vereador Mário Rogério Rossi bancada do MDB pareceres comissão de constituição e justiça constitucional obrigado vereador pois não gestão número 7 senhor presidente no artigo então que está sendo alterado o terceiro tanto do projeto como da emenda eu quero sugerir que se coloque se define a data de dezembro de 2018 eu sugiro que se coloque 31 de dezembro de 2018 para dar mais clareza porque se subentende que até final de novembro então seria então daria vários entendimentos então eu sugiro que se coloque se define a data 31 de dezembro de 2018 se houver a concordância dos nobres pode ser colocamos em votação não precisa aqui só colocar aqui a data ok não precisa ir para a votação está ok está acatado então vereador Pimenta então nós vamos vamos colocar agora então em votação tanto em discussão em discussão tanto a emenda 01 como também o projeto de lei legislativa 005 em discussão então temos inscrito vereador Mário Rossi e Claudio Miro de Araújo mais alguém isso então com a palavra vereador Mário Rossi senhor presidente senhores vereadores as pessoas que nos assistem em casa senhor presidente estamos encaminhando esse projeto de regularização de obras irregulares no município de Erechim semelhante ao que já foi feito em anos anteriores inclusive no governo passado e também já já neste governo que está em andamento e quando procurado por vários contribuintes que não conseguiram devido às datas das quais as leis previu a lei previu na última regularização não puder então regularizar suas obras então a gente encaminhou isso agora subscrito pelo vereador Araújo e os demais para que possamos então proporcionar a essas pessoas que regularizem regularizem então o seu empreendimento a sua casa o seu prédio enfim a sua construção até mesmo para que a prefeitura possa então cobrar do que ele está usufruindo hoje todas as construções irregulares aumentos irregulares todos eles a prefeitura não cobra e não ganha nada nem na taxa de lixo nem no IPTU nem na iluminação pública então a prefeitura deixa de ganhar uma quantia significativa por empreendimento do qual está irregular e se nós não encaminharmos esta regularização ele vai continuar irregular e a prefeitura deixando de arrecadar e prestando um serviço para estas pessoas que estão irregular da mesma forma que está prestando para aqueles que contribuem com todos os seus deveres tributários para o município de Erechim este projeto eu quero lembrar todos os colegas vereadores os 17 que há um ano e meio atrás fui procurado então por alguns contribuintes e conversei então com o prefeito municipal o qual se dispôs a que nós fizéssemos então aqui um pedido de providência assinado pelos 17 vereadores os 17 vereadores assinaram todas as vossas excelências acabaram assinando passou-se um ano e meio e o projeto não veio para esta casa então abriu então como esperamos e não fomos então atendidos ou contemplado e digo isso nós os 17 vereadores porque os 17 assinamos esta solicitação então decidimos encaminhar esse projeto para que possamos então ter a dar a opção para as pessoas para os contribuintes que tem essa situação irregular pudessem regularizar e então passar a contribuir com o município como todos os outros cidadãos do município de Erechim tem que usufruir do benefício da sua contribuição tributária como taxa de lixo taxa de iluminação e aí então eles exercem os mesmos direitos quanto a emenda senhores na verdade foi uma confusão feita entre o meu gabinete e a secretaria da casa onde tínhamos encaminhado de acordo com a emenda e aí foi nos orientado que tinha que ser encaminhado de forma diferente então encaminhamos e aí o vereador Renan Augusto Socol nosso doutor aí chegou ao entendimento de que nós estaríamos então encaminhando uma lei que não teria validade nenhuma desde que os artigos dos quais nós estávamos encaminhando na lei já tinham sido revogados então agradeço o vereador Renan e a demais comissão de justiça e redação que chegaram a esse entendimento e nos proporcionaram então que fizéssemos essa emenda para que o projeto então fosse redondinho para a rotação neste dia com os senhores vereadores então acho senhores vereadores não acho tenho certeza de que estamos fazendo a coisa da forma correta logo aí na frente nós teremos um novo plano diretor e eu acho que então vamos zerar esses problemas de regularizações que temos antes da aprovação do novo plano diretor para que depois ali na frente não tenhamos então esses transtornos e daqui um pouquinho ter que remendar o plano diretor para que nós possamos então abrir possibilidade para que esses contribuintes possam regularizar suas obras então senhores vereadores eu venho a essa tribuna solicitar o voto favorável de vossas excelências até porque estaríamos sim contribuindo com o município de Erechim em termos de arrecadação o município vai arrecadar com a taxa de regularização e posteriormente com a contribuição de IPTU de todos os empreendimentos irregulares até o momento e para que então esses cidadãos possam ter a sua obra regularizada em dia com o município de Erechim então senhor presidente era essa minha manifestação se necessário volto aos três minutos e já digo senhor presidente que estou favorável ao projeto e à emenda muito obrigado obrigado vereador Mário conforme a inscrição com a palavra vereador Araújo senhor presidente vereadores vereadoras primeiramente eu queria agradecer ao vereador Mário Rossi por aceitar o pedido desse vereador para subscrever esse projeto projeto esse de muita importância porém que tem que ser feito com o poder público sobre esse projeto é pôr na imprensa pôr na mídia porque senão o pessoal não vai ficar sabendo do que um projeto tão valoroso tão importante mas que foi feito até o ano passado retrasado acho que foi até a autoria também desse vereador aqui junto com os colegas vereadores e que muitos não aderiram porque não tinham uma comunicação de repente botar nos meios de comunicações rádio sei lá jornal porque é muito importante e é um projeto do ganha-ganha como bem disse o vereador Mário muitos prédios já estão construindo na cidade e estão deixando de pagar o parcelo do IPTU enfim e muitos também tem empresa localizada nesses edifícios nesses nesses imóveis que não estão em regular e que não consegue ter o habite o habite para ter um alvarado definitivo e que esbarra mas ainda eu digo mais sobre essa lei é importante é importante mas eu digo que a multa da regularização é muito cara é por metro quadrado e eu vou dizer para vocês que dependendo a construção ainda não inviabiliza o pagamento porque tem obras nos bairros da nossa cidade que sai mais caro a regularização do que desmanchar então eu acho que o segundo passo seria o poder executivo de repente rever como é cobrado essas multas vereadores porque onde foi para regularizar lá gastar 20, 30 mil infelizmente tem a própria situação que a gente vive que a gente vive e muitos não vão aderir mas como eu disse e volto a dizer que é muito importante também para quem queira regularizar mas que fique sabendo desse projeto foi aprovado nessa casa então eu espero que o prefeito sancione essa lei até porque de repente ele vai entender que não poderia partir dos vereadores aqui e pode vetar a lei mas essa lei é muito importante e vem numa hora boa só que como eu disse sem a comunicação sem vir a público que essa lei está em vigor na nossa cidade as pessoas não vão ficar sabendo e não vão aderir mas esse prazo é importante e eu digo que vem boa hora vereador Mário parabéns pela ideia e pôr em prática e que a prefeitura não perde nada só tem a ganhar até porque aquele que regularizar vai ter que pegar um profissional também vai dar emprego para os profissionais da área e pagar as taxas e pagar em dia o IPTU até porque hoje tem uma casa grande e paga IPTU de uma casa pequena porque a própria prefeitura não deixa eles regularizar essa obra muito obrigado obrigado vereador Araújo passamos agora para a justificativa de voto inscrição no sistema com a palavra vereador inscrito Gilson Roberto Serafim dois minutos senhor presidente nobres vereadores vereadoras eu no meu entendimento é um projeto importante e até porque ele está apenas prorrogando mais o prazo de um procedimento que já vinha sendo feito através da lei 5.145 e eu acho que tudo aquilo que foi dito aqui em questão de arrecadação para o município de geração até de de trabalho enfim aquelas obras inacabadas e que o pessoal pode terminar e encaminhar a regularização eu acho que tudo é muito importante estou apenas repetindo as palavras daqueles que me antecederam mas eu tive algumas conhecimento de algumas situações e a gente fica surpreso quando vê o valor para regularizar essas obras dependendo da proporção da obra é complicado então tem muito eu acredito tem muitas contribuintes enfim que tem obras e que não regularizam por falta de condições em função dos altos valores mas eu acho interessante haver a divulgação se promulgada a lei haver a divulgação para que todos tenham essa possibilidade de regularizar as obras até porque pode-se fazer parcelamento dos valores a serem cobrados e tudo aquilo que é cobrado está de acordo com a legislação então o município proporciona o parcelamento e tudo mais mas eu diria assim é muito importante mas não são todos que vão conseguir regularizar suas obras são essas minhas colocações obrigado obrigado vereador Gilson passamos agora para o processo de votação primeiro então da emenda 01 e posteriormente então do projeto votação no sistema emenda 01 do projeto de lei legislativa 005 aprovado então pela maioria dos senhores vereadores agora vamos passar para a votação do projeto de lei legislativa 005 2019 sobre as regularizações então aprovado pela maioria apenas com voto contrário solicito a vereadora Sandra primeira secretária que proceda a leitura em bloco dos requerimentos requerimento da vereadora Sandra Regina Piccoli primeiro lugar e Victor Bublitz terceiro lugar ambos competiram no campeonato mundial de Muay Thai que ocorreu em Bangkok na Tailândia requerimento do vereador Sérgio Alves Bento requer o envio de votos de congratulações da equipe drop team do Instituto Federal Campos Erechim pela conquista do terceiro lugar na Eco Manhattan Américas concluída a leitura senhor presidente então são três requerimentos vamos então agora para o oi eu não sei como é que eu falava no Instituto Federal eu tinha feito uma casa de donos eu gostaria de fazer essa decoração até quando eu assinei eu falei que a senhora não está aqui hoje mas eu acho que se ele comprado ele saiu de outra casa para não ficar dentro da aula ele teve que ir para o hospital não está bem eu também acho pode ser a gente conversa depois e a gente muda daí acho que ele não vai ter problemas não tá ok então aberta a inscrição para a discussão dos três requerimentos tá em discussão inscrição para a discussão no sistema então tivemos quatro inscrições com a palavra a vereadora Sandra Piccoli três minutos Sandra senhor presidente nobres colegas vereadores e vereadora Eni apenas para explicar aqui nós havíamos feito o pedido de expediente a Kathleen e ao Vitor um subscrito pelo vereador Eni outro subscrito pelo vereador Márcio e até então nós não entregamos para guardar a votação porque compreendemos que se os atletas também conquistaram tal feito depende também do professor então acho que ele também é merecedor e assim faremos a entrega aos três num único momento e o Guilherme Schons um menino filho de uma professora que ganhou o primeiro lugar nesse concurso de redação que teve o envolvimento do observatório social é merecedor e eu acho que as homenagens que se faz aqui é para dar destaque a essas pessoas dar visibilidade e incentivar outros a participar também então apenas esclarecendo isso e a equipe do Instituto Federal já recebeu outras vezes as condecorações da casa inclusive medalhas mas esses meninos estão alçando o voo bem alto e a gente se sente orgulhoso por serem aqui de Erechim uma competição de nível mundial e os alunos a equipe do nosso Instituto Federal alcançando essa colocação importante nessa competição nos orgulha e eu acho que merecedores sim isso melhorando eles vêm melhorando a cada competição obrigada senhor presidente obrigado vereadora Sandra com a palavra vereadora Eni senhor presidente colega vereadora vereadores quem nos assiste pelos meios de comunicação senhor presidente eu concordo vereadora Sandra porque o Instituto Federal é um orgulho para qualquer um de nós Erechim e região ganhou com essa escola técnica hoje o Instituto Federal veio como escola hoje já uma universidade e eles nos dão assim uma certeza e uma segurança do quanto vale a pena investir na educação nós formamos pessoas preparadas esses meninos jovens dando também esses talentos na área do esporte então às vezes nos criticam porque nós fazemos homenagens vereadora Sandra mas eu concordo o incentivo a valorização das pessoas para que elas possam estar participando e se sentirem parte dessa comunidade da qual nós representamos então nós não precisamos nos preocupar nós temos que fazer aquilo que nós devolvemos à sociedade com gestos às vezes de reconhecimento eu fiz aqui um pedido para a RGE porque entendemos que os postes da nossa cidade toda da iluminação pública pertence à RGE ela dá autorização para que se coloquem fios ali e se os senhores observarem muitos fios da nossa cidade estão caídos a gente vai passando e não sabe se aquilo tem perigo ou não tem perigo causando até ficar feio para o visual da cidade e ao mesmo tempo sobrepostos fios que às vezes nem são mais usados a empresa não usa mais e não tira então eu acho que é uma observação que nós temos que fazer para que se revise isso nós estamos dando até uma sobrecarga nesses fios nesses postes causando perigo até para o funcionário às vezes que vai lá para fazer a manutenção de outras redes na rede de luz então uma observação que eu tenho feito ouvindo também usuários e munícipes que tem esta preocupação com esses fios todos hoje ainda andávamos acho que até nessa rua estava um fio caído também e se vocês olharem vocês vão observar que muitos fios que estão acho que não tem tanta necessidade de tantos fios nos nossos postes também também eu conversava com o usuário da UPA e a gente tem que ouvir muito as pessoas que eles vêm de ônibus pessoas de idade e o ônibus é cedo e até ela abrir eles precisam ficar ali fora porque não tem aonde se abrigar nos dias que é sequinho mas os dias frio e de chuva então o que eles pediam é ou que se faça uma áreazinha coberta ali eu deverei ver isso ou então abrir aquele portão lateral quando as senhoras já chegam de manhã para a limpeza tem aquele sofazinho para eles sentarem então a gente fez esse pedido chamando a atenção do pessoal da saúde e também vamos conversar porque eu acho que nós temos que dar conforto para aqueles que precisam ser atendidos na saúde obrigado senhor presidente nosso voto é favorável a todos os pedidos dos colegas também obrigado vereadora Eni com a palavra o vereador Araújo corta é os requerimentos com a palavra vereador André Jukowski senhor presidente colegas vereadores enfim só venho me manifestar porque vejam vejam que tapa na cara que o instituto federal acaba dando nesse corte vamos dizer assim profundo na área educacional onde os gestores das instituições estão tendo dificuldade de manter suas estruturas devido ao corte de recursos e eles vão lá atravessam o mundo e trazem o terceiro lugar mundial numa competição isso é extraordinário infelizmente nem todos nem todas as gestões consideram a educação prioridade mas de qualquer forma o pessoal merece os parabéns assim como também os outros requerimentos feitos pela vereadora Sandra mas nós devemos reconhecer esse trabalho então nosso voto é favorável é isso senhor presidente obrigado vereador André passamos agora para a inscrição da justificativa de voto dos requerimentos dois minutos abertos as inscrições no sistema apenas aqui colocar os colegas vereadores que a diretora de comunicação Ariane nos lembrou aqui que que já foram ofertados pela câmara ao Instituto Federal a equipe Drop Team Instituto Federal já congratulações e também medalha e de repente nós podíamos fazer uma dar uma comenda para a equipe em nome da casa legislativa o que vocês acham para não repetir a mesma enfim como foi uma premiação internacional também eu acho que vale então de repente nós vamos surgir para que o vereador se a gente não faça em nome da casa e que mude ao invés de ser congratulações que possa ser uma comenda é esse mês pode ainda ok tem que retirar então alguém quem subscreveu é aquele que eu assinei eu também assinei quem subscreveu eu pedi não tem que retirar quantas assinaturas tem para a realidade urgência ou a gente rejeita o pedido ou rejeitamos o requerimento e depois explicamos a ele que faça um novo eu acho que é só retirar a gente não consegue falar com ele agora pode ser então tá tá ok depois nós conversamos com ele na verdade é para valorizar até mais acho que sim ele não vai se importar ele continua sendo o propositor e nós juntos com ele então tá vamos lá então para a votação podemos fazer a votação então dos dos requerimentos dos dois em votação no sistema aberto então os requerimentos aprovados pela maioria dos senhores vereadores solicito a vereadora Sandra primeira secretária que realiza a leitura dos pedidos de diárias solicitação de deslocamento número 13 senhor presidente solicitamos deslocamento nos termos da lei municipal 4.080 de 14 de novembro de 2006 vereador Flávio de Barcelos e seu assessor André Luiz da Lohosa até a cidade de Passo Fundo no dia 11 de abril solicitam meia diária Flávio de Barcelos vereador do bancado PDT André Luiz da Lohosa assessor parlamentar obrigado vereadora Sandra aberta a votação dos pedidos de diárias no sistema só justificando né é para tratar da sessão isso sim desculpa vereador Flávio ok então aprovado o pedido de diária pela maioria dos senhores vereadores inclusive do vereador Araújo encerado a ordem do dia estamos encaminhando o expediente político encerado as inscrições para o expediente político então nós temos inscritos para o expediente político a vereadora Eni o vereador Mário retira o vereador Rafael o vereador Ilgue o vereador Claudemir de Araújo o vereador André o vereador Márcio e o vereador Oldra então com a palavra vereadora Enis Candolara senhor presidente eles querem que o senhor desconte-me ao tempo anterior desculpe colegas mas eu havia entendido errado eu só faço uso da palavra nesse momento para reiterar que nós vamos ter no dia 27 agora de abril nós vamos ter um baile com a escolha da rainha e do rei da melhor idade dos idosos dia 27 de abril será no Galpão Campeiro e isso é aberto para todos os erestinenses idosos que possam estar lá ou possam fazer a sua inscrição nós ainda ainda estamos recebendo inscrição que elas estão sendo feitas na Secretaria de Cultura para que as pessoas possam participar é um marco que será escolhido o rei e a rainha do centenário de Erechim dos idosos então eu acho que é valorizar aqueles que construíram ao longo do tempo a história da nossa cidade e que também possa marcar nós temos rainhas nós temos reis nós temos e que essas pessoas que contribuem tanto que hoje fazem muitos momentos contribuindo na nossa sociedade e na economia da nossa sociedade muita contribuição que eles fazem esses grupos todos que fazem esses encontros nós precisamos olhar para o idoso hoje como uma pessoa não só que ela possa ter só esse momento nós temos hoje uma população só em Erechim de 15 mil idosos e eu participava a vereadora Sandra da conferência da Gorda que foi feita pelo Comid e nós víamos a importância de nós idosos pensarmos no futuro do idoso porque quando se pergunta quantos anos você tem eu não sei quantos anos eu tenho os que eu vivi eu não tenho mais mas aqueles que vão vir é como eu vou ter a minha velhice quem vai olhar para isso eu já fiz nessa casa pedido de políticas públicas e sei que a Secretaria da Cidadania está com um projeto muito bom mas infelizmente aquela casa que foi construída com dinheiro público está em questão judicial porque não quiseram dividir para que todos fossem atendidos há tempos atrás era uma associação com poucos idosos hoje nós temos que olhar para aquele idoso doente aquele que precisa de um olhar aquele que precisa de um atendimento melhor e só nos CRAS não está mais dando conta para isso e nós estamos voltados preocupados com isso então nós vamos fazer um momento festivo para comemorarmos mas ao mesmo tempo enquanto associação enquanto pessoa pública e toda a diretoria toda muito preocupados em vermos como vamos fazer nós chamamos a atenção e já falamos isso nessa tribuna para que os empresários comecem a ter um olhar para residenciais de idosos esses residenciais que podem acolher as pessoas para que tenha uma velhice digna hoje as famílias são pequenas os filhos por mais que amem seus pais precisam trabalhar pela sobrevivência e às vezes não vão conseguir acompanhar o pai a mãe dentro dos seus lares mas se eles tiverem esses lares de dignidade de respeito de amor de toda a infraestrutura necessária certamente será um local onde a gente tenha convivência e que a gente também possa então eu faço aqui o convite para que cada idoso idosa da nossa cidade possa participar também desse momento querendo concorrer ou não querendo concorrer mas que a gente possa ter um dia bonito hoje ficamos tristes em saber que algumas pessoas estão recebendo ligações dizendo que isto já tem carta marcada que não é para as pessoas participarem como tem pessoas maldosas como tem pessoas que não querem ver o bem estar acontecendo mas nós temos um coração aberto nós temos uma vontade de que o nosso idoso seja respeitado na sua integridade e assim que nós trabalhamos e assim que nós vamos continuar trabalhando pelos idosos da nossa cidade do qual eu também já faço parte por ser uma pessoa idosa e uma pessoa que sabe que muito ainda podemos contribuir com a nossa sociedade obrigado senhor presidente vou deixar para o vereador Ayub umas três minutos obrigado vereador Aini e falando é falando né da terceira idade as pessoas idosas e que a gente também consiga convencer os nossos representantes políticos né para que não aprovem a previdência da forma como ela está posta porque senão infelizmente nós teremos muitos problemas maiores ainda né em relação a essa questão com a palavra o vereador Rafael Martins Ayub obrigado presidente nobre colega vereador Alderio Oldra Sandra que faz parte da sua mesa meus nobres colegas aqui de tribuna e de parlamento eu venho a essa tribuna provavelmente não ocupe o tempo regimental todo mas para tocar em três assuntos e o primeiro não poderia deixar de ser diferente vagas em creche temos amanhã a convocação da secretária da educação mas a gente nota infelizmente apesar de todo o esforço nosso eu não sei se é uma falta de comunicação interna ou o que fiz um pedido de informação pedido de informação número 22 que foi respondido pelo executivo no dia 3 de abril 3 de abril o que que eu pedia cópia da lista de espera dos alunos do ensino infantil e creches e a distribuição das vagas em que escola e turno por escrito bem como informações quanto a quando se dará sua publicação conforme lei legislativa 202 de 2017 a resposta fala o seguinte ao cumprimentá-lo cordialmente vimos por meio desse solicitar prorrogação do prazo para apresentação da resposta devido a grande demanda de atividades da secretaria municipal de educação em especial da central de vagas as vagas todas já estavam distribuídas a secretaria estava fazendo um novo edital para a contratação de vagas ao contrário daquilo que a gente indicou houve a reunião aqui com as escolas temos o medo de que ninguém se cadastre infelizmente para essas vagas por uma decisão ao meu ver equivocada da secretaria de fazer em turno único mas para a minha surpresa dois dias depois publicam uma lista no site então vem um ofício pedindo prazo e dois dias depois publicam uma lista mas infelizmente a lista ainda não está de acordo com a legislação a lista foi publicada apenas das crianças e isso está disponível no site das crianças que ainda não tem vaga então faltam seis vagas ainda para o B1 dos 192 inscritos faltam 97 vagas para o B2 faltam 115 vagas para o maternal 1 faltam 84 vagas para o maternal 2 e aí não veio especificação de em qual escola foram colocadas as crianças a gente espera que isso se resolva pelo menos até amanhã que temos a convocação da secretária ou ela vai poder nos explicar aqui e já deixo em aberto também as nossas redes sociais os nossos endereços eletrônicos porque se alguém tiver alguma pergunta a fazer para a secretária pode encaminhar que amanhã a gente vai estar aqui com ela provavelmente a partir das 6h30 em segundo lugar tenho que dizer que o MDB fez a convenção estadual esse final de semana a gente sempre diz aqui que todos os partidos tem problema todos os partidos tem desvios de condutas políticos são como advogados médicos fisioterapeutas contabilistas em todas as profissões tem aqueles que são fora da curva e são aqueles que trabalham com retidão e dignidade mas me deu uma faísca de esperança com o MDB estadual a gente sempre bate na TEC o MDB estadual é diferente apesar de termos no núcleo lá do Temer políticos do MDB gaúcho o Osmar Terra é um exemplo de que pode-se fazer política com seriedade ele vem perpassando governos e apresentando resultados mas eu vou ler um trecho aqui da reportagem que fala da convenção que me traz um pouco de esperança na política de novo a convenção estadual do MDB aprovou no fim de semana documento apontando a necessidade de renovação do partido que tem conforme o manifesto estado ausente do debate político nacional diz a carta o partido que desde o seu nascedouro foi o artífice da implantação da democracia e da liberdade vive o momento de reflexão e de mudanças pois a mera crítica ao quadro político será inócua se não contiver também o conteúdo autocrítico do que praticamos não apenas quanto a atividade coletiva mas também contemplando condutas individuais desonrosas me traz um pouco de esperança eu acho que isso a gente tem discutido muito aqui qual é o caminho qual é a nova política o que a gente quer realmente de que forma integrar a sociedade e se o MDB hoje conseguir realmente fazer essa reflexão eu acho que ele volta ao caminho da discussão e do interesse da comunidade e espero que a gente seja feliz nesse ponto e vejo uma outra reportagem que muito me alegra também talvez esforço sim do resultado dos últimos governos tanto a nível estadual como porque não federal nos últimos anos e agora continua um trabalho de tentar fazer com que a economia aqueça e uma reportagem importante na Zero Hora de hoje fala lucro duplicado entre as maiores empresas a melhora tímida da economia peço perdão porque vou ler e os resultados dos ajustes internos forçados pela crise levaram as principais empresas gaúchas a lucrar mais em 2018 as 15 companhias de capital aberto do estado com maior faturamento tiveram no ano passado resultado positivo somado de 5 bilhões 92% acima do valor observado em 2017 entre outras coisas volta a confiança sim para investimentos mas principalmente porque as empresas estão entendendo o que o poder público ainda não entendeu é preciso empreender e inovar e é isso que a gente tem que buscar também na gestão pública obrigado presidente uma boa semana a todos que estão aí nos escutando que vocês possam interagir mais com a Câmara de Vereadores com cada um dos vereadores se interessem mais pelas coisas que a gente discute aqui vota aqui porque é assim que a gente vai fazer uma cidade melhor obrigado uma boa semana obrigado vereador Rafael Ayub passamos a palavra agora ao vereador André Jukoski senhor presidente colegas vereadores que ainda permanecem no plenário vereador outra vereadora e eu vim para dar uma grande notícia acabamos de fechar os últimos detalhes vai ter pré-enem só que o detalhe é o seguinte infelizmente não vai ser por iniciativa do poder público através de um grupo que se uniu os esforços para viabilizar a ideia vai ocorrer o pré-enem na cidade de Erechim então nos próximos dias a gente vai estar divulgando inscrições local aulas enfim número de vagas mas o pré-enem vai acontecer era um projeto que vinha acontecendo muito bem infelizmente não houve um entendimento do poder público municipal na manutenção do projeto quero deixar claro a todos os colegas que quando apresentei o projeto em 2018 eu apresentei na melhor intenção acredito que a Secretaria da Educação poderia ter feito esforços maiores para que o projeto fosse viabilizado mas o projeto vai acontecer e dentro dos próximos dias haverão mais novidades então nesse sentido é muito importante que se diga que o projeto vai acontecer era isso senhor presidente muito obrigado ok André antes tarde do que nunca que bom então que está retornando uma pena que ele não foi não teve continuidade mas que bom que ele retorna mesmo não tendo o entendimento e a compreensão do poder executivo talvez através de parceiros colaboradores apenas aqui para colocar daquela agenda que o Ministério Público havia solicitado para dia 17 de abril aqui na Câmara sobre a questão do presídio estadual eles nos ligaram agora dizendo que não será nesta data eles estarão agendando uma nova data e não será no dia 17 de abril por alguns motivos aí que nos alegaram nós temos ainda então a vereadora Aini com comunicações de liderança isso que é um recado rápido para recuperar os três minutos né Aini do expediente político que sobrou aí senhor presidente eu venho a essa tribuna e os colegas que ainda estão na casa quem nos assiste para registrar o que eu considero importante enquanto política o nosso senador Luiz Carlos Reins hoje veio fazer abertura na nossa Universidade Federal da semana acadêmica do curso de agronomia e aí foi registrado pelo coordenador do curso que é inédito um senador se dispor a vir falar para os alunos o que nos chamou a atenção foi ele como sempre quem o conhece a sua simplicidade o seu conhecimento o seu domínio daquilo que ele tem como em nós políticos precisamos nos espelhar em determinados políticos que tem uma trajetória digna de trabalho que enfrenta a plateia de jovens que ninguém você ouvia as moscas voarem a atenção total a palestra acho que foi mais de hora e meia e nós não vimos o tempo passar os questionamentos as respostas seguras e o aproveitamento dos alunos por isso que a gente tem orgulho de determinados políticos e eu falo que não precisa as pessoas terem medo de entrar na vida pública a vida pública tem espaço para seriedade para o comprometimento e para a resposta para a população porque aquela pessoa que tem uma trajetória digna um caminho ela não precisa ter vergonha de ser político ela enfrenta qualquer público com a maior tranquilidade e com a segurança de mostrar aquilo que já trabalhou e que já fez por isso eu tenho dito as pessoas mais jovens não tenham medo de enfrentar o passado de vocês mas construam um passado porque você só pode estar na velhice estar em uma idade mais avançada com vários mandatos se você não tem vergonha de olhar aquilo que você fez então eu parabenizo o nosso senador nosso orgulho eu disse a ele hoje o senhor nos orgulha dentro das fileiras dos progressistas pela sua trajetória e pela maneira como corresponde aquilo que é chamado obrigado senhor presidente pelo espaço os colegas por me ouvirem e que a gente possa sempre ter referência em políticos de bem porque nós estamos cansados de vermos políticos que nos envergonham obrigado presidente obrigado vereador Ani apenas lembrando os colegas vereadores e a comunidade de Richim então para audiência para a conversa com a secretária de educação amanhã às 18h30 e a partir do edital que foi aberto semana passada com o credenciamento hoje e amanhã das escolas particulares eu quero dizer aqui para os vereadores que eu acho que não haverá credenciamento pela forma como ele foi proposto tempo parcial a 18 reais por criança é bem provável que não haja participação das empresas infelizmente mas que é uma questão que a gente vai estar conversando amanhã à noite todos convidados às 18h30 e na segunda-feira dia 15 às 19h a audiência também em relação à reforma da previdência estão todos convidados a participar aqui nesta casa legislativa e apenas colocar uma situação que ocorreu ontem aqui na praça para dizer que o poder legislativo e eu falo agora que como presidente nós não recebemos convite e teve um cidadão que esteve aí falando mal dos vereadores que os vereadores não estavam presentes no ato aliás como nós não fomos convidados a maioria da população não foi porque tinha meia dúzia de pessoas aí então um ato mal organizado nós não recebemos convite e por isso não estávamos presente era um ato contra o STF a favor da Lava Jato só que em nenhum momento foi falado que também eram contra a corrupção enfim de vários casos que estão acontecendo hoje em Brasília e que de repente essas pessoas são favoráveis que para alguns pode ter corrupção para outros não e a gente não concorda com isso a gente tem que ser contra a corrupção e ser contra todo o corrupto independente de siglas partidárias ou de estar em governos ou não infelizmente nós não recebemos esse convite por isso que os vereadores não foram comunicados porque não chegou até nós nenhum convite desse tal ato que teria acontecido ontem e nós fomos aí por um cidadão irrestinense empresário inclusive que eu pretendo conversar pessoalmente com ele para perguntar por que nós recebemos convite e fomos cobrados da nossa não presença nesse ato enfim que ocorreu ontem nada mais a ser tratado declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 15 de abril segunda-feira às 14 horas obrigado uma boa tarde uma ótima semana para todos nós e a comunidade direcinha